TEM Rui Costa falou em exclusivo à CMTV em Liverpool. O presidente do Benfica disse aos enviados especiais da CMTV a Liverpool que está otimista para o jogo de amanhã e que os benfiquistas sabem disso. O Benfica aterrou ao final desta tarde no aeroporto John Lennon, o que depois da chegada ao presidente do Benfica fez questão de ir ao encontro de alguns adeptos ingleses que o esperaram no aeroporto. Esteve durante vários minutos a dar autógrafos a estes adeptos, depois disso seguiu para o hotel num carro particular atrás do autocarro que transportou a restante comitiva benfiquista. E na Liga dos Campeões o Villarreal acaba de eliminar o Bayern de Munique. Vamos ver os golos e as imagens com o Nuno de Sousa Moura. Este é um alerta CM. O Villarreal está nas meias-finais da Liga dos Campeões. A equipa espanhola empatou com o Bayern de Munique a um golo na segunda mão depois de ter vencido por 1-0 no primeiro jogo. O Bayern de Munique inaugurou o marcador já na segunda parte. O Villarreal perde a bola em zona proibida e na sequência da jogada Lewandowski faz um zero e empata a eliminatória. E está a repetição desta jogada. Aos 88 minutos o Villarreal empata a partida e passa para a frente da eliminatória. Juco Eze é o autor do golo. A equipa espanhola vai ter agora de enfrentar o vencedor da eliminatória entre o Benfica e o Liverpool. Agora, neste momento, é novamente contigo, Mariana Bel. E o jogo entre Real Madrid e Chelsea está neste momento em prolongamento porque o Chelsea venceu o Real Madrid no tempo regulamentar depois de ter o Real Madrid vencido por 3-1 no jogo da primeira mão. Assim que terminar este jogo, vamos também mostrar-lhe os golos e todas as imagens deste jogo. Já amanhã joga o Benfica e já está em estágio no hotel em Liverpool. A comitiva liderada por Rui Costa chegou ao hotel ao início desta noite. Os enviados especiais da CMTV captaram o momento da chegada do autocarro ao hotel, mas a entrada dos jogadores e da equipa técnica liderada por Nelson Veríssimo aconteceu numa zona sem acesso para os jornalistas. Este hotel fica a pouco mais de 10 minutos de distância de Anfield. É na casa do Liverpool que o Benfica vai tentar a reviravolta na eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões. E vai o Benfica contar com uma baixa de peso. O Rafa vai falhar o jogo do Benfica frente ao Liverpool. O avançado falhou o treino de hoje, o último do Benfica antes da viagem para Liverpool. Já o jovem central Pedro Álvaro foi chamado por Nelson Veríssimo e participou num treino com muita chuva. O Benfica explica no site oficial que Rafa falhou o treino por causa de um pequeno desconforto físico. Na sala de imprensa, Nelson Veríssimo confirmou a ausência do avançado do jogo de amanhã. Rafa até foi poupado na recepção álbum necessário, mas ainda chegou a 27 minutos. Na reta final desse jogo demonstrou já algumas limitações físicas. Vai agora falhar o jogo do tudo ou nada para o Benfica na Liga dos Campeões. Nelson Veríssimo assume que o Benfica vai a Liverpool com o sonho de chegar às meias-finais da Liga dos Campeões. O técnico reconhece que a equipa está numa situação complicada na eliminatória, mas considera que é possível seguir em frente. Nelson Veríssimo diz que o jogo mais importante é o de amanhã, por isso garante que não vai fazer qualquer gestão a pensar no derby com o Sporting no próximo domingo. O técnico do Benfica admite que o desempenho do Darwin na Liga dos Campeões pode colocá-lo mais perto da saída. Nelson Veríssimo diz que há jogadores que os clubes portugueses não conseguem manter e que o Benfica não foge a essa realidade. Já Jürgen Klopp antecipa que Darwin vai ter uma grande carreira se conseguir evitar as lesões. O técnico alemão do Liverpool fez esta manhã a decisão do jogo com o Benfica. Disse que não sabe qual vai ser o próximo clube do jogador uruguaio, mas deixou uma garantia. Darwin tem tudo o que é preciso para ser um avançado de topo no futebol mundial. Jürgen Klopp deixa ainda um alerta aos jogadores do Liverpool, realça que a eliminatória pode mudar se o Benfica marcar um golo em Anfield. Para reforçar essa mensagem, Klopp recorda também a segunda parte do jogo da Luz. Na primeira mão, reconhece que a equipa de Nelson Veríssimo conseguiu equilibrar a partida. Checa está entusiasmado com a possibilidade de jogar no Benfica. O médio de 27 anos vê com bons olhos. Cheio pode-se lutar por títulos e de jogar nas competições europeias. É uma notícia do Jornal Record que avança que as negociações entre o Benfica e o médio já começaram há cerca de um mês. Nesta altura, falta fechar alguns detalhes, como o salário que o jogador vai receber na Luz. Também a duração do contrato vai ser negociada nos próximos dias. Checa termina contrato com o Lille no final desta época. Continuamos no Benfica, que recusou 10 milhões de euros por Carlos Vinícius. A proposta foi feita pelo Palmeiras, clube de Abel Ferreira. A SAD, liderada por Recosta, entende que a oferta era insuficiente. O avançado brasileiro está emprestado ao PSV até o final da próxima época. Os holandeses, que ainda têm Roger Schmidt como treinador, já se mostraram disponíveis para antecipar o fim do empréstimo. Por isso, o Benfica poderá negociar uma eventual venda de Carlos Vinícius. A expectativa é conseguir um negócio com valores mais próximos dos 17 milhões de euros. Foi esse o dinheiro que o Benfica pagou em 2019 para contratar o avançado ao Nápoles. Avançamos nesta ligadora com o Uribe, que está a ser tratado por Paulo Araújo, mestre em medicina tradicional chinesa. O futebolco do Porto está a tentar o tudo por tudo para recuperar o médio colombiano a tempo do clássico com o Sporting para a segunda mão das meias finais da Taça de Portugal. Há um certo otimismo por parte do Porto na recuperação de Uribe para esse jogo, nem que seja como suplente utilizado. Paulo Araújo foi o responsável pela recuperação de alguns jogadores lesionados do Porto, em tempo recorde. Agora tem a tarefa de acelerar a recuperação de Uribe, que tem uma rotura muscular. Avançamos com Otávio, que está em risco de exclusão para o Braga-Porto da jornada 31 da Liga. O médio da equipa de Sérgio Conceição chegou aos oito cartões amarelos no jogo em Guimarães. Logo nesse momento, o internacional português ficou incrédulo com a decisão do árbitro João Pinheiro. Por isso, um novo cartão na recepção de sábado ao Portimonense, da Luaia, fora do encontro em Braga. Há outros dois jogadores do plantel portista na mesma situação, João Mário, que tem sido titular do lado direito da defesa, e ainda Bruno Costa, que até tem estado lesionado. Em grande destaque está a Taremi, que voltou a ser primeira opção de Sérgio Conceição para a frente de ataque, quando parecia estar tapado por Evan Nilsson e Fábio Vieira na corrida por um lugar no once. O iraniano voltou a jogar de início e deu uma grande resposta. Em Guimarães, o avançado foi decisivo para a vitória do futebol do Porto ao marcar o único golo do encontro de penalti. Foi também Taremi quem sofreu a falta na área. O avançado vai ser, ao que lhe indica, a primeira opção de Sérgio Conceição na reta final da época. Taremi é agora, com 15 golos, o melhor marcador do Porto no campeonato. Afastamos agora com o Sporting, que defende que o Porto está a ser beneficiado pelas arbitragens. O diretor da comunicação do Sporting diz de forma irónica que no campeonato destas decisões subjetivas, o futebol clube do Porto está fortíssimo. Miguel Braga recorda lances do Porto Sporting e do Boa Vista Porto e defende que em Guimarães, Taremi fez duas simulações. O dirigente do Sporting lembra que as simulações dão amarelo e diz, por isso, que Taremi devia ter sido expulso. Miguel Braga considera que há uma tendência nas arbitragens que tem prejudicado o Sporting na luta pela primeira posição do campeonato. Olhamos também para o caso de Slimani, que está mais empenhado do que nunca nos treinos do Sporting. O avançado quer ser a opção de Ruben Amorim no jogo do próximo domingo frente ao Benfica. Segundo o Jornal Record, Slimani está decidido a agarrar a nova oportunidade que lhe foi dada por Ruben Amorim. O técnico-sportinguista reintegrou Slimani nos treinos logo no dia seguinte à vitória em Tondela por 3-1. O avançado de 33 anos foi afastado desse jogo por Ruben Amorim. Horas antes da viagem para Tondela, Slimani foi expulso do treino por falta de empenho. Tal como a CMTV noticiou, o sistema de GPS que os jogadores utilizam em treino revelou que o avançado estava a ter um desempenho abaixo do normal. O Sporting prepara-se para fazer uma primeira proposta de 7 milhões e meio de euros por Jeremiah Santjust. O Mainz pede 10 milhões de euros pelo defesa holandês. Ainda assim, assado de Frederico Varandas, acredita que poderá chegar a acordo com o clube alemão, mesmo sabendo que esta proposta de 7 milhões e meio é insuficiente. Segundo o Jornal da Bola, o Sporting quer marcar desde já uma posição no mercado. O jogador de 25 anos também tem interessados em Espanha e em Inglaterra. Por isso, os responsáveis do Sporting querem antecipar-se. Este é já um reforço desejado por Ruben Amorim para a próxima época. E voltamos ao Benfica, porque vamos em direto até a Liverpool, onde estão os enviados especiais da CMTV, Andréia Candeias e Pedro Neves de Sousa. Andréia, boa noite. Há pouco tiveste a oportunidade de questionar Rui Costa sobre o jogo de amanhã. Como é que te pareceu, Presidente do Benfica? Boa noite, Mariana. O Presidente do Benfica pareceu muito confiante e ainda nem sabia que se passar amanhã o Liverpool terá pela frente o Villarreal e não o todo poderoso Bayern. É uma notícia que está a ser recebida aqui em Liverpool com muita surpresa. Percebemos, ouvimos e falámos com alguns adeptos do Benfica que ficaram surpreendidos e que estão ainda mais confiantes para que o Benfica também possa fazer um resultado surpreendente frente a este Liverpool. Esses adeptos não quiseram falar para as câmaras, mas foram alguns deles, como se percebe aqui atrás, festejar um pouco, ouvir um pouco de música, até porque agora a chuva deu um pouco de tréguas, aproveitam para conhecer o Liverpool. Mas questionavas-me sobre Rui Costa. Rui Costa chegou tranquilo ao aeroporto John Lennon, vinha até, como vimos pelas imagens exclusivas da CMTV, a beber tranquilamente um café e depois foi chamado por alguns adeptos para assinar camisolas, chuteiras, algumas fotografias e tivemos a oportunidade de questionar o presidente do Benfica que nos disse precisamente isso, que está confiante. Rui, confiante para o jogo? Queria assinar autógrafo, por favor. Está ou não confiante? Queria assinar autógrafo. Rui, uma palavra para os Benfica e estes que estão ansiosos para o jogo de R. E a senhora autógrafo agora, os Benfica já sabem que estou otimista. Garante que todos os Benfica sabem que está confiante para o jogo de amanhã e também há muitos Benfica que partilham desse sentimento de confiança, reforçado esta noite pelo tal resultado surpreendente do Villarreal contra o todo-poderoso Bayern de Munique. Também dizer que os jogadores saíram também tranquilamente do avião até ao carrinho, até ao autocarro que os transportou até ao hotel. Estavam alguns deles a ouvir música. O ambiente pareceu de facto muito tranquilo para esta equipa do Benfica que vai tentar fazer um resultado surpreendente aqui em frente a uma equipa que dispensa apresentações. Mas uma equipa que luta pelo título inglês ainda, está muito próximo do Manchester City que é líder, mas também tem um foco total nesta Liga dos Campeões. E Jurgen Klopp esta manhã deixou o aviso, o Benfica tem de ter cuidado, não vai jogar só contra a equipa de estrelas, vai jogar contra uma multidão que vai estar em Anfield para apoiar o Liverpool. A mensagem em direto da Andréia Candeias, também em direto de Liverpool, está o Pedro Neves de Sousa. Muito boa noite, Pedro. Os adeptos do Benfica gostaram de saber que o Villarreal é o próximo adversário, caso o Benfica chegue às meias finais? Boa noite, os adeptos, mas também a equipa e também a direção de Rui Costa, que certamente foi uma espécie de incentivo para o jogo desta quarta-feira, ou seja, é um pequeno incentivo para a equipa acreditar, reforçar a confiança, a confiança que é moderada na comitiva do Benfica, pegando nesse resultado do Villarreal, ou seja, o Benfica acredita, uma vez que não há missões impossíveis, uma vez que o Benfica sabe que é preciso uma noite perfeita para anular essa desvantagem de dois gols de Lisboa, mas não é impossível para a equipa, ainda para mais agora, com este resultado do Villarreal e a iluminação do Bayern. A equipa chegou aqui por um portão lateral, um portão lateral, estavam cerca de 20 adeptos, foi uma confusão, até porque a polícia impediu esses adeptos de entrarem nessa garagem, nessa porta lateral. Amanhã, certamente, que serão muito mais os adeptos que irão passar aqui neste hotel, no centro da cidade, onde a equipa vai estagiar, vai estar concentrada apenas e só no jogo com o Liverpool, nesse jogo da época, nesse jogo que vale 12.5 milhões de euros para o Benfica em caso de passagem às meses finais e em caso de discutir com o Villarreal a passagem ao jogo decisivo da competição. Rui Costa lidera a comitiva, Rui Costa e a direcção do Benfica propõem um prémio extra para a equipa do Benfica de 2 milhões de euros em caso de eliminarem o Liverpool, ou seja, tudo pode acontecer amanhã. Obviamente, vamos acompanhar para e passo toda a emissão do Liverpool-Benfica, desde manhã até à noite. É o tudo ou nada para o Benfica na Liga dos Campeões, que sabe agora que se passar até às meias finais vai jogar contra o Villarreal e não contra o Bayern Múnich. Já está certa esse emparelhamento na próxima fase da Liga dos Campeões. Entretanto, vou também atualizar o outro resultado, o que acontece nesta altura porque já marcou o Real Madrid, está neste momento a perder por 3-2 e se se mantiver este resultado é mesmo a equipa espanhola que segue para as meias finais da Liga dos Campeões porque venceu por 3-1 na primeira mão. O jogo está neste momento no prolongamento e vamos mostrar os golos assim que terminar este encontro entre Real Madrid e Chelsea. E é precisamente com a Liga dos Campeões e com as perspetivas do Benfica amanhã frente ao Liverpool que começamos a análise nesta ligadora. Hoje fazem companhia o Jorge Amaral, o Fernando Mendes, o Otávio Lopes e também o José Calado. Muito boa noite aos quatro. José Calado, depois de saberes que o Villarreal marca presença nas meias finais e que poderá ser o próximo adversário do Benfica, é uma boa perspetiva para as meias finais ou não? Não, não liga a isso, sinceramente. Não liga a isso. Nesta altura da competição, as oito melhores equipas em prova, ou seja, qualquer uma podia ficar de fora. O que mais importa é aquilo que o Benfica pode ou não fazer. É um adversário e eu foco-me somente no Liverpool, não naquilo que o Benfica poderia apanhar se passasse. É um adversário extremamente difícil. O Benfica, aqui é verdade que o jogo podia ter tido uma história diferente e se calhar esta eliminatória estaria se calhar um pouco mais desequilibrada, entre aspas, se o Benfica se deslocasse a Anfield, se calhar com um empate, com dois igual. Neste momento as coisas estão muito complicadas, muito difíceis, mas atenção, no futebol já vi de tudo. É verdade que o Benfica vai com esta desvantagem, não é considerado favorito, mas na realidade também temos que ver que, a parte do Liverpool ser um favorito e ter obviamente condições completamente diferentes, o Benfica poderá, se marcar, como disse Jürgen Klopp, se marcar se calhar um golo, poderá sonhar. O futebol... O próprio Nelson Brissim também disse que um golo lança a eliminatória da Almeida. Mariana, o futebol é isto mesmo, é sonhar, ou seja, e neste momento o Benfica pode sonhar, mas acima de tudo os seus jogadores acreditarem. Se eles acreditarem que é possível, até poderá ser possível, é muito difícil, é, mas no futebol não há impossíveis. Vamos ver, estou ansioso para ver o jogo de amanhã, ver qual é que será a atitude também do próprio Benfica. Uma coisa eu sei, se o Benfica ficar somente à espera deste Liverpool e jogar muito, muito recuado, obviamente vai ser muito complicado. Esta é uma equipa que gosta de ter o controle do jogo. Aqui em Lisboa teve três ou quatro oportunidades claras para fazer golo e Odisseia esteve muito bem. Vai ser um jogo muito complicado, onde o Benfica vai ter que ser o melhor Benfica, se calhar um Benfica que ainda não apareceu nesta época. Se calhar um Benfica, se calhar, que ainda não apareceu nesta época. Mas espero que esteja lá essa motivação, porque jogar num estádio com o Manfield contra uma das melhores equipas do mundo. Não há melhor motivação num grande palco, principalmente na Champions League. Por isso, vamos ver o que é que acontecerá amanhã. Nem sequer estou a pensar na equipa que o Benfica poderia apanhar ou não. Estou a pensar no Liverpool, que é uma das melhores equipas desta competição e que o Benfica vai ter ali um osso muito duro de roer e é muito complicado. Está para já, Jorge Amaral, em desvantagem, o Benfica na eliminatória. Mesmo assim, pode sonhar amanhã? Boa noite. Mal do Benfica, se não puder sonhar, por amor de Deus. Nós, como portugueses, já estamos habituados a sonhar. Se nos lembrarmos no Campeonato da Europa, o sonho, o sonho e o Fernando Santos sonhou. Se calhar nós nem acreditávamos e chegámos lá e fomos campeões. Ainda por cima com um gol de Éder, ainda mais ainda. E sem Ronaldo. É claro que é que é uma missão, não é impossível, lógico que não. O Benfica terá que fazer um jogo épico para conseguir. Realmente tem que marcar três golos, o que não é fácil, marcar três golos a uma equipa do Liverpool e não sofrer nenhum para conseguir em frente. Mas mal de uma equipa deste estatuto chega a este patamar de competição e que não transmita uma mensagem para os seus jogadores a dizer que vamos lá para tentar alguma coisa. Lógico que tem que tentar. Agora, discutir o resultado. Lógico que isto tem que ser de uma forma muito consciente, porque se vai para lá de peito feito a querer assumir o jogo, é claro, arrisca-se aqui porque estas equipas não facilitam. O Liverpool, mesmo tendo jogado a semana há três dias com o Manchester e ter outro jogo com o Manchester, não facilita. São jogadores que estão habituados a este ritmo, a uma intensidade de jogo alta, a jogar a este nível de jogos, a este nível de competição e querem sempre mais. Portanto, por muito devagar que possam jogar, vão ter sempre o objetivo de resolver rápido o jogo, acredito que seja isso, resolver rápido o jogo e por aquilo que nós conhecemos deste treinador, não é treinador que manda uma mensagem de, apá, que a gente está coitado dele já, porque já ganhámos lá, aqui vamos facilitar. Não, se poderem ali os matar ainda mais, mata-os, de certeza. Tem que ser um Benfica a transcender-se, a ir buscar aquela sorte que todos nós andamos a... Aquelas migalhas que nós falamos, aquelas migalhasinhas que todos nós temos que procurar. Aproveitar, aproveitar. Exato, exato. Migalhas que os árbitros também não nos dão, não é? Desculpa lá só dizer isto, Mariana, mas nós há um bocado estávamos a comentar. Estávamos a ver, do jogo do Real Madrid, a ver um Real Madrid a jogar em casa contra uma equipa do Chelsea, a jogar como se calhar qualquer equipa de nossa portuguesa, com uma diferença abismal, e neste caso não existe, a jogar com um bloco extremamente reduzido, a defender ao máximo, a fazer, a aproveitar umas migalhas. Mas aquilo que tu disseste, as migalhas, se tu reparares, o Real Madrid, porque é o Real Madrid e tem este peso, essa migalha foi concedida. E conseguiu. E agora conseguiu passar. É a diferença. Às vezes é preciso muita sorte. Ouvimos há pouco o Otávio Rui Costa falar em exclusivo à CMTV, disse que estava otimista. Tem razões para esse otimismo, Presidente do Benfica? Tem que estar otimista. Antes do jogo de futebol, quem for para um jogo já derrotado, a coisa é porque não está lá muito bem. Tudo o que o Jorge disse, cai pela base, tudo depois do Villarreal, Bayern Múnich. Estamos a falar do Bayern Múnich, candidato crónico a vencer a Liga dos Campeões, que ganha a Liga Alemã há seis ou sete anos consecutivos. Estamos a falar de um Villarreal que está em sétimo ou oitavo, se não me engano, na Liga espanhola, anda por aí. E foi a Múnich eliminar o poderoso Bayern Múnich. Está em sétimo lugar. Está em sétimo lugar. E foi a Alemanha eliminar o Bayern Múnich. Porquê é que não é possível o Benfica chegar ao Liverpool e ganhar o jogo? Um, dois, zero, três, zero. Só há uma diferença. Sendo que aqui já trazia uma vitória. O Benfica tem que ganhar por três. É uma diferença. O que eu digo é o seguinte. É possível o Benfica eliminar o Liverpool. É possível. Dentro do futebol isso é possível. E mais, se o árbitro, o tal, acho que foi o Gil Manzano, tivesse feito um bom trabalho no Estádio da Luz, o que não aconteceu, eu não sei se o Benfica perderia o jogo do Estádio da Luz. O penalti que ele deixa por marcar a favor do Benfica foi tão escandaloso, tão escandaloso, porque se o Benfica faz o 2 a 2, para começar, eu não sei se o Benfica perdeu. Não sei se o Benfica perdia esse jogo. Não sei. Agora, por causa do erro de um árbitro, o Benfica está obrigado a ir a Liverpool marcar pelo menos três gols, dois gols, para empatar e três para vencer. É nestes pequenos pormenores que a UEFA muitas vezes comete erros e erros. E estamos a falar de um árbitro que é muito polémico, um árbitro que está farto de fazer as negras no campeonato espanhol. Um árbitro que não está com o Real Madrid por tudo quanto é assim. Tem um árbitro que sai dos estádios onde vai jogar o Real Madrid com sacos oferecidos com o Real Madrid. Isto para chegar ao... Se o árbitro tivesse feito o trabalho que devia ter feito, a vitória do Benfica, o Benfica poderia não perder o jogo e poderia não estar obrigado a marcar dois gols. E provavelmente esse é um raro momento em que o Otávio Lopes e o José Calasso estarão de acordo. Já te vou também ouvir sobre isso, José, mas para já. São poucos os momentos, mas agora estou de acordo. Fernando realçava aqui o Otávio, o exemplo do Villarreal que conseguiu eliminar o Bayern de Munique. É um exemplo que deve servir também para o Benfica ou são situações diferentes? Boa noite. O Benfica tem de fazer um jogo fantástico. Primeiro para vencer. Perfeito, não é? Aí eu também estava a falar com o Amaral e com o Calada há bocadinho também. Que vem o Villarreal a jogar. E olha para o Benfica atualmente. É uma diferença abismal. Que é um facto. Que é um facto. O Benfica fez aqui. Então quer dizer, todas as equipas que estão por cima do Villarreal, os outros seis, é pá, deve ser a maravilha das maravilhas. Joguem, joguem, podem ter dado três, quatro ao Bayern de Munique em casa fácil. Fácil. Agora só há... É possível ganhar? Claro que é possível ganhar. O Liverpool. É difícil, dificílimo. Mas há aqui uma coisa que parece-me ser importante, que as pessoas estão... E principalmente o Otávio está-se a esquecer. O Benfica para ganhar de dois ou de três. Como disse o Amaral, tem que ir de peito feito para a frente. Mas porquê? Tem que ir de peito feito. Desculpa lá. Não, vai jogar na retranca, vai jogar na retranca e vai ganhar três reais. Não, mas fez no Ajax. Mas se for uma vez à baliza, esqueça. E foi isso. Esqueça. Esqueça. Tem que jogar de peito feito. E para jogar de peito feito, tem que se expor. E o Ajax, por muito que o Otávio queira comparar, o Ajax... Esqueça lá o Ajax. Sim, com o Sporting. Com o Liverpool. Esqueça isso. Nova 1 ou Nova 2. O Ajax não tem os salários, não tem os manés. Aquilo agarra uma bola, parecem setas. O Ajax é mais joguinho, mais joguinho, com ponta de lança fixa, meter lá as bolas. O Liverpool não joga dessa maneira. É uma equipa vertical. Os jogadores isolam-se com uma facilidade tremenda. Se é possível. Claro, esperamos todos que seja possível. Agora, não é como o Otávio está aqui a dizer. Peito feito, é possível. Não, não. Eu não disse que foi de feito. Eu só disse que é possível. Eu não disse nada mais. 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 Ele disse que é possível no Benfica. Eu disse que é possível. Eu não disse nada mais. Eu disse que é possível. Eu disse que o Otávio disse que o Solimane veio para extremo esquerdo para cruzar bolas ao ponta de lança. Quem disse isso foi eu. Ele disse que foi eu. Ele disse que é igual. É muito idêntico de jogar o Nuno Santos. O Nuno Santos. Olha lá. Ainda que ele foi comparado. Para quem está lá em casa? Isto é treta, é treta, é treta. Porque o Fernando Mendes na maior parte dos programas ouve muito mal. A única coisa que eu disse foi que o Solimani é o jogador que o Amorim pode utilizar, porque também defende bem, defende corre as bolas. Portanto, não lhe dizeste o Fernando Mendes. As pessoas têm que ouvir isto. O Sr. Otávio Lopes arruinou-se os meus argumentos todos. Mas falou de um jogo. Esqueceu-se do primeiro jogo que o Villarreal fez. É que o Villarreal fez um jogo na primeira volta, em que podia ter dado 4. O resultado era 4 a 1. E o jogo do Benfica poderia não ter ficado 3 a 1 para o Liverpool se o árbitro fizesse o trabalho dele. Portanto, poderia. O Poderia do Jorge também ser a hora aqui. Se o árbitro fizesse o trabalho dele. Neste momento estávamos todos aqui a pensar que o Benfica poderia fazer ao Liverpool aquilo que fez. É só o Jacques. Concordes com esta ideia do Otávio. Mas queria também, além de falar sobre isso, de te perguntar também se o Benfica amanhã, e como dizia o Fernando, vai ter que tentar assumir o jogo para conseguir a vantagem que precisa para seguir em frente. Contra-ataque. Antes de mais, digo-te uma coisa, Mariano. Este programa não podia ter começado da melhor maneira. Ou seja, o primeiro assunto... E veja-se logo... Vê logo o árbitro espanhol logo. Teoria da conspiração logo. Ainda bem que a sexta-feira... Ainda bem que a sexta-feira... É verdade. Até te digo mais. E Manning, como não joga o Mateus Reis, é gás para jogar a lateral esquerda do Benfica. Mas para responder à tua pergunta, Mariana, obviamente contra estas equipas é sempre muito difícil assumires o jogo. É muito difícil. É jogares contra o Manchester City, contra o Liverpool, assumires o jogo. E jogares de igual para igual com estas equipas, principalmente com o poderio que elas têm, é praticamente entregar-se-te à morte. Por quê? Porque estas equipas na frente de ataque, se tu reparas, o Liverpool joga como jogava o Barcelona aqui há uns anos atrás, quando estava o Oriola. E o Naples e o Naples, aqueles pequenininhos todos. Sem referência ofensiva, com jogadores, três jogadores principalmente muito rápidos na frente. Mais verticalidade que o Naples. Mais verticalidade. Quando têm espaço nas costas da defesa, são tais. O Benfica, o que tem que fazer é jogar com muita cabeça, muita concentração, ser uma equipa que defende principalmente os onze a defenderem muito bem, atrás da linha da bola, e depois a partir daí, quando recupera a bola, tenho pena que obviamente o Rafa não possa estar presente, porque o Rafa naquilo que é o contra-ataque e quando a equipa do Liverpool perder a bola, depois, tanto ele como o Darwin, são jogadores sempre muito rápidos e podem aproveitar sempre aquilo que é as costas de uma defensiva ao contra-ataque. Mas, eu já vi no futebol acontecer coisas realmente complicadas. O Benfica tem uma missão extremamente difícil, é uma missão ingrata, como disse o Otávio, e neste caso estou de acordo com ele, se calhar a história do jogo poderia ter sido diferente, mas também temos que ver aquilo que o Klopp fez, quando percebeu que o Benfica estava a crescer as substituições que o Klopp fez, e principalmente com o Anderson, quando entra naquela zona do make-up, acabou, matou o jogo logo. Para defender? Para defender? Para defender? Para quem? Para atacar? Para o Benfica? Para defender? Eu, como já vi... Então quando se equilibra o make-up, estás a fazer o quê? Estás a atacar? Para defender? Não, estás a equilibrar o make-up. Não, estás a... Quando ele faz aquela substituição... É para segurar o make-up. Para segurar o make-up, para poderes atacar melhor. E atacar o make-up. E foi o que aconteceu. Isso era mais três vezes. Nós no futebol, nós no futebol, e todos nós que vivemos... Com calma vai lá lutar. Porque já vimos acontecer N coisas. Por isso eu não viro a cara à luta, acho que o Benfica se mentalizar é possível, não é impossível, não é impossíveis no futebol. Agora, que é muito complicado é, mas isso só cabe aos jogadores agora. Deixa-me só acrescentar uma coisa, ao contrário do que diz o Fernando Mendes, o Benfica não pode ir de peito feito, o Benfica tem que ir de peito feito, o Benfica tem que ir de peito feito, como quer o Fernando Mendes aí... O Fernando Mendes, para ele, era capaz de dizer qualquer coisa. Eu nem fazia este jogo, mas obriga-me, sabe que já perdemos, não vale a pena cá vir. E se fosse o Rui Costa, tirava o Veríssimo e levava o Otávio Lopes para o banco amanhã. Metia lá no banco porque aquilo era o resultado certo. Muito bem, vamos também olhar para o que disse Jürgen Klopp, antecipa que Darwin vai ter uma grande carreira se conseguir evitar as lesões. O técnico do Liverpool deixa muitos elogios ao avançado do Benfica. extremamente bom olhando, não é? E um jogador decente também. Então, sim, muito bom, muito bom, eu tenho que dizer. Eu conheço ele antes, claro, mas ele jogou em frente de mim. com essas batalhas difíceis com Ibu Kunate, físicamente forte, quente. Ele foi calmo ao longo do seu final. Quando ele terminou o gol, ele foi muito calmo. Muito bom, muito bom. Então, eu sempre vi essas situações, se ele ficaria saudável, é uma grande carreira em frente dele. Jürgen Klopp a deixar muito veloz seus. A Darwin, Jorge, é a grande arma do Benfica para o jogo de amanhã, Darwin? Não tenho dúvidas. Mas o Darwin sozinho não consegue. Se não for a equipa a jogar em bloco. Há bocado estávamos a falar da postura que a equipa tem que ter. O problema destas equipas, e por exemplo que o Viral fez isso contra o Bayern em todos, é uma equipa que joga sempre com os blocos, o bloco sempre junto, em todas as zonas de terreno. Quando tem que subir, sobe junta. Quando tem que jogar a bloco média, joga junta. Quando tem que baixar o bloco, joga junta. E o Benfica tem que tentar fazer isso. Porque senão é muito complicado ir tentar atacar um pouco e deixar, digamos, espaços entre linhas onde estes jogadores são exímios. E o problema é um bocado esse. É o jogo entre linhas. E Darwin não pode, única justamente, sobe por si. E nós já vimos Darwin aqui e acolá a tentar fazer as coisas sozinha, sozinho no eixo do jogo antes. Era uma bola para ele e uma bola para os outros. E não pode ser assim. Sozinho ele não consegue resolver. Tem que ser a equipa realmente a ajudá-lo. Agora é um jogador que neste momento está com níveis de confiança bons. É lógico. Pelos golos que tem feito. É um jogador que em termos de velocidade acho que supera qualquer um destes defesas, consegue os bater. Agora tem que ser bem servido. Tem que ter alguém na minha ótica e para mim o João Mário neste tipo de jogos para mim era importante. Já o disse aqui também. Porque é um jogador que tem critério com a bola. Sabe o momento do jogo. Sabe se calhar meter um último passo com qualidade para servir alguém que na profundidade. Se o Darwin for para lá à procura dele da bola para depois ir individualmente terá muitas dificuldades. Agora tem que ser a equipa a ajudar o Darwin. Agora é claro que há o Darwin com esta idade que tem. Se não tiver mais problemas no joelho como já teve no passado. Não é? É claro que tem um futuro acho bastante agradável. Ainda vamos falar também sobre estas declarações de Jurgen Klopp a respeito de Darwin Nunes. Mas para já avançamos também com novidades sobre um ex-presidente do Benfica. Luís Filipe Vieira mudou de visual, cortou o bigode. São imagens que vamos ver nesta ligadora a seguir a um curto intervalo. Até já. BBB Enfrenta os desafios sem medo e finta cá as paulas e dá vis بactérias. 2 1 dos homens enfrenta desafios. Conta com o Linic Man, com tecnologia tripla ação. Remove caspa, oleosidade e bactérias. Refresca o corpo cabeludo. Linic, nada a esconder. Ligou para a Júlia e o Marco. Deixe a sua mensagem. Olá, fala o vosso consultor imobiliário. Lembram-se de mim? Sei que já se divorciaram há seis meses e que ainda vivem juntos, mas não se preocupem. Eu não vou deixar os pendurados. Vamos lá vender essa casa. Aguentem firme. Se não quer passar por isto, escolha um consultor realmente disponível. IAD. Faz bem ao imobiliário. Traz a natureza para o teu dia-a-dia. Escolhe Pedras. Uma água única, com gás 100% natural. Pedras. A mesa. Escolhe natureza. Na Globo somos mesmo rápidos. Olha, abes é e pedes o que quiseres. Hambúrguer, sushis lá, bebidas, as compras, qualquer coisa. Até um gato da sorte. E mesmo rápido a Globo leva-te em minutos e quando chega ficas com esta cara de uau, com esta de hum, ou com estas. Descarrega a app e pede um Globo. Globo. O que pedires em minutos. No seu seguro automóvel não precisa disto. Mas também não quer isto. A sua chamada encontra-se em espera. Por isso chega a Genesis, o seguro automóvel em que paga pelo que necessita. Genesis by Liberty Seguros. O incrível é agora possível. Hum, até fica este queijo caído. Chegou a Ultimate Pizza com um delicioso rebordo de queijo creme. Pronto. Já. Só na Pizzette. O mundo como sabemos está chegando a eles. Você tem que me confiar. Os segredos da Double D'Or no cinema. Pessoal, sabe onde é que podemos ir a seguir? Onde? Trabalhar. São quase três da tarde. O mesmo espírito. Sem álcool. Uma cerveja de caráter maltado, suave e refrescante. Superbox 00. Sabor autêntico. Rexona Maximum Protection. Disponível em roll-on, stick e spray. Pusemos a sua fórmula única à prova. O resultado? Sem transpiração e maus odores. Máxima eficácia mesmo nos dias mais difíceis. Rexona não. Nunca. Jamais te abandona. Então, como é que estás? Acabou comigo por telefone. Achas normal. É sério? Fogo. Qual era o modelo do telefone? Tinha 5G? Eixo. Dã. Direto ao que interessa. Mais vale ir à Vorten. Vorten sempre. Sabias que em 87 anos da Derby em Alvalade houve 33 vitórias para cada lado. 125 golos marcados e sofridos. Equilíbrio total. Quem ganha 87 anos depois. Sporting Benfica. A decisão joga-se na Sport TV. Sem ti, não há jogo. Ander já na tua box. Entra em jogo com a Solverde.pt. Regista-te e faz a tua primeira aposta sem risco até 20 euros. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Preparado para ser um herói? Não precisa de ter uma força incrível, de ser o mais rápido ou de voar. Pode não usar capa e fato especial. Basta ter vontade de adotar novos hábitos e contribuir para um mundo melhor. Conheça a história daqueles que já estão a mudar o mundo e junte-se aos heróis Missão Continente. Os seus pequenos gestos podem fazer toda a diferença. Nesta Páscoa, caça às 150 mil rodadas grátis no casinho Betano. Betano.pt. O que faz a polícia aqui no prédio? Assaltaram o Quinto Andar. A sério? Devemos pôr alarme. Mas e se nos mudarmos? Não, eu liguei para a Securitas Direct. E eles disseram que quando mudarmos de casa, eles instalam na Casa Nova. Ok. Protege o que mais importa com a Securitas Direct. Ligue agora a 707-200-202 ou vá a securitasdirect.pt. Enfrente os desafios sem medo e finta a caspa, oleosidade e as bactérias. Porque o cor cabeludo dos homens enfrenta desafios. Conta com o LinicMed. Com tecnologia tripla ação, remove caspa, oleosidade e bactérias. Refresca o cor cabeludo. Linic, nada a esconder. Que bom aspecto. Inox. É ventilado. Direto ao que interessa, mais vale ir à porta. Eu tinha marcado a sala para as duas. O mesmo espírito, sem álcool. Na Ucrânia ainda não há paz. A situação é devastadora. As equipas da Unicef estão no terreno a distribuir água e bens essenciais. Vamos ficar enquanto for preciso. Ligue agora para o 761-109-206 ou vá a ucrania.unicef. Precisamos de si. Obrigado. Nesta Páscoa, deixa-te levar pelas ofertas BunnyBet. Caça as 150 mil rodadas grátis no Casino Betano. Betano.pt. O jogo começa agora. Bem-vindos à Maratona da Europa Aveiro 2022, a Maratona das Mil Emoções. Traz a família e vem viver uma emoção única nos 42, 21, 10 ou 5 quilómetros. 24 de Abril, Maratona da Europa Aveiro 2022. A história não é sobre, Alicia. É. De uma forma ou outra, você não estará correndo neste lugar depois de hoje. O que é o seu nome? Madison. Não mais. Fear the Walking Dead. Estreia a 18 de Abril. IMC. Vive-o. Record Paddle Challenge. Sponsored by Intimissimi Uomo. Torneio masculino e misto com 12 mil euros em prémios. Inscreva-se já em paddlechallenge.record.pt. Gostei muito da nossa noite. Queres subir? Conversamos e vemos televisão. Sim, mas a televisão é ou não é do que é led? Duh, direto ao que interessa. Mais vale ir à Vorten. Vorten, sempre. Novo Axe Epic Fresh Body Spray. Tudo é possível com uma fragrância resistivelmente fresca. Sente o efeito Axe. Pessoal, sabem onde é que podemos ir a seguir? Trabalhar. São quase três da tarde. O mesmo espírito, sem álcool. Como é que eu fui crescendo com a tecnologia? Foi fácil. Tenho um amigo que faz mais barato. Ser adulto não é nada fácil. Eu sei. Porque tenho dois em casa. Tenho que ser eu por um travão nisto. Por isso é que estou aqui. Aqui, onde as famílias gostam sempre de voltar. Há sempre um McDonald's para os bons momentos em família. A sério? Partilhe-lhes como a McBox, agora disponível todo dia, no McDonald's. Quem trouxe? Quem trouxe? Esta Páscoa, o Pingo Doce traz-lhe mais poupança. Esta semana, poupe 25% na hora em todos os vinhos de todas as regiões. Aproveite. É tão bom poupar assim. Só na KPFC encontras o melhor frango crocante. Para os megafãs temos a Megabox. São cinco produtos por apenas cinco euros. Lembranças ou mudanças? Mudanças. És livre para fazer as tuas escolhas. E quando precisares, conta com o Banco Crédit Bom. Crédit Bom. Dá crédito à tua liberdade. Posse está aqui. Este programa é patrocinado por Esco Online. É outro campeonato. Rexona Maximum Protection. Garante 96 horas de proteção. Linic Man. Remova caspa, oleosidade e as bactérias. O Real Madrid está apurado para as meias finais da Liga dos Campeões. Vamos ver os golos com o Nuno Sousa Moreira. Este é um alerta a Siem. O Real Madrid está nas meias finais da Liga dos Campeões. A equipa espanhola perdeu com o Chelsea por 3-2 na segunda mão. No entanto, no primeiro jogo tinha ganho por 3-1. A equipa inglesa chega à vantagem aos 15 minutos. O espaço de Timo Werner para Mason Mount, que inaugura o marcador desta forma. Vamos ver novamente este primeiro gol. Na segunda parte, o Chelsea aumenta a vantagem. Rüdiger marca na sequência deste canto. E aqui está. Voltar a ver o mesmo. Aos 72 minutos, é num lado um golo ao Chelsea. Antes de marcar, Marcos Alonso toca na bola com a mão. E vamos voltar a ver esse momento. Aqui está, não há dúvida. O gol acaba por ser arrumado. Aos 75 minutos, o Chelsea faz o 3-0 grande trabalho do Timo Werner, que aumenta assim a vantagem. E os estejas em cá. A produção de Werner, que ultrapassa Casemiro, ultrapassa Alonso. Voltar a ver, este mesmo golo estava feito o 3-0. Aos 80 minutos, Rodrigo faz o 3-1. Empate é eliminatório. O brasileiro marca, depois de um grande cruzamento, aqui está, de Modric. O Prolongamento, o Real Madrid consegue apurar-se para as meias-finais ao fazer o 3-2. O Benzema resolve. Assim é eliminatório. Já o Villarreal está nas meias-finais da Liga dos Campeões. A equipa espanhola empatou com o Bayern de Munique, a um golo da segunda mão, depois de ter vencido por 1-0 no primeiro jogo. Vamos então ver esse momento. O Bayern de Munique inaugurou o marcador já na segunda parte. O Villarreal perde a bola, em zona proibida. E na sequência da jogada, Lewandowski faz um 0-0. Empata a eliminatório. Voltamos a ver este mesmo momento. Aos 88 minutos, o Villarreal empata a partida e passa para a frente da eliminatória. Chukwese é o autor do golo. A equipa espanhola vai agora enfrentar, nas meias-finais, o vencedor da eliminatória entre o Benfica e o Liverpool. Marina Bel, uma vez mais, contigo. E vamos avançar com as imagens da mudança da visual de Luís Filipe Vieira. Surgiu sem bigode o ex-presidente do Benfica, como mostram estas imagens a que a CMTB teve acesso e que mostra precisamente o visual do antigo presidente do Benfica, que acabou por ser retido em julho passado, o que acabou por ditar também a saída do Benfica, da presidência do Benfica. Foi visto pela última vez, no mês passado, Luís Filipe Vieira em público, ao lado de Jorge Jesus, no almoço que a CMTB também captou em exclusivo em Cascais. Antes disso, tinha também estado na final da Taça da Liga, perdida pelo Benfica diante do Sporting. Teve até mesmo de ser escoltado pela PSP Luís Filipe Vieira para abandonar o estádio onde decorria esse encontro. Nestas imagens a que a CMTB teve acesso, vemos essa mudança de visual por parte do ex-presidente do Benfica, que surgiu durante muitos anos com a mesma imagem de marca, com um bigode, mas neste momento acabou por mudar esse mesmo visual Luís Filipe Vieira. Rafa, vai falhar o jogo do Benfica frente ao Liverpool. O avançado falhou o treino de hoje, o último do Benfica antes da viagem para Liverpool. Já o jovem central Pedro Álvaro foi chamado por Nelson Veríssimo e participou num treino com muita chuva. O Benfica explica no site oficial que Rafa falhou o treino por causa de um pequeno desconforto físico. Na sala de imprensa, Nelson Veríssimo confirmou a ausência do avançado jogo de amanhã. Rafa até foi poupado na recepção ao Bolenso Sade, mas ainda chegou 27 minutos. Na reta final do jogo demonstrou algumas limitações físicas. Vai agora falhar o jogo do tudo ou nada para o Benfica na Liga dos Campeões. Nelson Veríssimo diz que um golo do Benfica pode mudar a eliminatória frente ao Liverpool. O técnico realça ainda que o Benfica tem soluções para responder à ausência de Rafa. Relativamente à questão do Rafa, todos sabemos da importância que o Rafa tem na nossa equipa. É um jogador com características diferenciadas. Temos que lamentar a sua ausência para este jogo. De qualquer forma, também temos soluções no plantel que certamente vão dar uma resposta positiva. Portanto, aqui a questão agora é perceber, tendo em conta aquilo que nós vamos encontrar amanhã no jogo, optar pelo jogador que se decou mais àquilo que será a estratégia de jogo. Mas lá está, relativamente a essa questão do Rafa, lamentar a ausência, mas muita confiança nos outros jogadores que estão no plantel e certamente vão dar uma resposta positiva. Relativamente à primeira questão, nós vamos com ambição natural de quem acredita muito naquilo que está a fazer. Sabemos que levamos uma desvantagem de dois golos para a Inglaterra, mas acreditamos que as coisas podem mudar. Nós temos consciência que fazendo um golo primeiro com o Liverpool, a iluminatória muda, ou pelo menos o rumo do jogo pode mudar. E vamos naturalmente com essa ambição. A CMTV falou em exclusivo com o Rui Costa na chegada do Benfica a Liverpool. O presidente do Benfica mostra-se otimista para o jogo de amanhã na Liga dos Campeões. Rui, confiante para o jogo? Vim assinar autógrafo, por favor. Estava não confiante. Vim assinar autógrafo. Rui, uma palavra para os benfiquistas que estão ansiosos para o jogo de amanhã. Vim assinar autógrafo agora, os benfiquistas sabem que estou otimista. Quanto a Jurgen Klopp antecipa que Darwin vai ter uma grande carreira se conseguir evitar as lesões, o técnico do Liverpool deixa muitos elogios ao avançado do Benfica. Então, realmente bom, realmente bom, eu tenho que dizer. Eu conheço antes, claro, mas ele jogou muito bem em frente de mim. Com essas batalhas difíceis com o Ivo Kunati, físicamente forte, forte. Ele foi calmo durante o final, quando ele terminou o gol, ele foi calmo. Muito bom, realmente, muito bom. Então, se ele fica healthy, é uma grande carreira ahead de ele. Mas é que lá de uma noite inspirada de Darwin pode fazer toda a diferença amanhã? Ai, era bom que fosse. Deus te oi, Sra. Mariana. Era bom que fosse uma noite inspirada. Mas ele não joga sozinho. Tem que ter uma equipa... ...por trás e a equipa tem que saber defender bem, tem que saber sofrer também e depois saber finalizar. É complicado, mas eu acredito que o Darwin está num bom momento. Está num bom momento, está a crescer muito como jogador e é por isso que o mercado está atento àquilo que ele faz. Mas eu estou ansioso, sinceramente, pelo jogo. Eu acho que é complicado, porque a diferença de dois golos, principalmente quando deslocas a Anfield, nós estamos a falar do Liverpool, não estamos a falar de uma equipa banal, não estamos a falar de uma equipa de meio da tabela, de outra liga, estamos a falar de uma equipa que está a batalhar pelo campeonato inglês, estamos a falar de uma equipa que realmente joga um futebol muito agressivo à imagem daquilo que Klopp imagina o futebol, que é um futebol total. E, obviamente, o Benfica não tem passado, principalmente a nível interno, por bons resultados. Agora, eu acredito que sempre que no futebol não se pode baixar os braços e que é sempre possível, até o último minuto, até o árbitro apitar para o final do jogo, eu acredito que pode ser sempre possível. E o Benfica tem jogadores com muita qualidade. Assim eles acreditem que também existe qualidade para fazer frente a este Liverpool. É muito complicado. É verdade, é complicado. Há uma desvantagem enorme, não só naquilo que é o ambiente, os jogadores, a própria eliminatória, de duas bolas a zero, entre aspas, o Benfica já começa a perder o jogo 2-0, mas o futebol é isto mesmo. É por isso é que as pessoas adoram futebol, porque sonhar não paga imposto, e as pessoas vão aos estádios e nem sempre ganham, entre aspas, as equipas que no papel são consideradas as favoritas. E é por isso é que o futebol desperta tanta paixão. Vamos ver, eu vou sonhar amanhã também, vou esperar que o Benfica possa fazer um jogo de sonho e possa superar este Liverpool. Era bom, era ótimo, principalmente depois de uma época a nível nacional que desiludiu, entre aspas, era bom que a nível europeu, já depois daquilo que se fez com o Ajax, que eu acho que este ano o Benfica na Champions League está a fazer uma Champions espetacular, eliminando o Barcelona na fase de grupos, uma das equipas que era forte, elimina o Ajax também, agora tem o Liverpool pela frente, ou seja, só lhe estão a calhar é brindes, entre aspas, não é? E isto para ser irónico. Só lhe estão a calhar é daqueles ovos difíceis, sabes, que é difícil partir os ovos. E o Benfica tem partido, na realidade, mas é complicado, é difícil, é difícil, esta eliminatória é muito difícil, mas não é impossível, não é impossível. Que importância também é que tem para o jogador, Otávio, estas palavras de Jürgen Klopp? Evidente que tem importância, ter um dos melhores treinadores do mundo, a dizer que tu és um jogador muito bom, é evidente que isso é importante. Vai funcionar aqui como uma motivação extra também para o Darwin? Tem de funcionar, tem de funcionar, além de funcionar como uma investigação extra para o Darwin, printam as notas, as moedas na caixa do Benfica, cada vez que o Klopp elogia, portanto, o Darwin já vale mais alguns milhões, e portanto, e se amanhã fizeram um bom jogo. É a mesma coisa, desculpa interromper-te, Otávio, se é a mesma coisa quando o Guardiola elogiou o Mateus Nunes, ganha logo uma dinâmica diferente. Isto é mais ou menos, como estava a dizer, é dinheiro em caixa com o Sporting, portanto, é a cotação do jogador a subir. E se o Darwin tem a sorte de amanhã fazer um grande jogo, vamos lá ver, é evidente que o Liverpool, depois de ganhar 3-1 na luz, parte para este jogo com 90% de favoritismo, sem dúvida nenhuma, mas como todos já dissemos aqui, isto é futebol, e repara, às vezes, uma noite super inspirada do Darwin, quem me diz a mim, quem me diz a mim, quem me diz a mim... Não é do Darwin, do Benfica. Tem de ser o Benfica, não pode ser só o Darwin. Não, pá, pá, pá. Uma noite... Não pode ser só o Darwin, Otávio. Deixa-me expor a ideia. O Darwin não ganha jogo sozinho. Como já falámos aqui, com grupos compactos, olha como fez hoje, por exemplo, qualquer clube, o Villarreal, estava a falar o Jorge, com o tipo 4-4-1, qualquer coisa assim, mas as linhas muito compactas. E o solto lá na frente, o solto lá na frente, caso do Darwin, quem me diz a mim, que se o Benfica defender bem, e defender bem aí é... Para se defender bem, não é preciso muita imaginação, é preciso suor, correr, lutar, ter garra, etc, etc. Se fosse só isso, Otávio, é preciso inteligência. É preciso isso tudo, inteligência, sorte, garra, suor, transpiração, tudo e mais alguma coisa. Mas depois quem decide o jogo são os artistas como o Darwin. E quem me diz a mim, por isso é que eu estava a falar, numa noite inspirada no Darwin, mandam-me duas bolas que ele consegue desbaratar a defesa do Liverpool e marcar dois gols. Era ótimo. Pode acontecer, pode acontecer. Ora, vamos ver, também estou com o meu clado, amanhã vou-me sentar em frente à televisão, primeiro esperar que o Benfica consiga ganhar o jogo. Se o Benfica não consiga ganhar, paciência. Diz-se inclusivamente Nelson Veríssimo que o jogo mais importante, Fernando, é o jogo de amanhã, e disse até que não vai fazer qualquer tipo de gestão a pensar no derby do próximo domingo. Parece-te que é a abordagem certa para o Benfica fazer neste momento? A conversa do Nelson Veríssimo, se ainda acalentam a esperança de passar esta eliminatória, não pode fazer poupanças. Tem que ir com os melhores jogadores, apesar de ele saber que é uma tarefa complicada. Tem que estar a 500%, tem que estar concentrados acima de tudo, ser inteligentes. Muitas das vezes aceito o que o Otávio está a dizer, correr, suporte, muitas das vezes isto não é preciso correr muito. É correr certo. Correr certo. E ser inteligentes a jogar a bola. E o Benfica já demonstrou isso em alguns jogos da Liga dos Campeões, sendo inteligente, conseguiu coisas boas. Volto a dizer, não pode, sinceramente, é o que eu acho. É o que eu acho, posso estar enganado, não pode ir para ali de peito feito. Se vai com peito feito, vai ter muitos problemas. Qualquer equipa que tem ido ali, tem ido ali, porque a gente quando vê este tipo de jogos, e eu já dei o exemplo, há pouco que estava a falar disso com o Zé, quando o Sporting levou 5 do Manchester City, a sensação que dá quando as equipas portuguesas jogam contra estas equipas, é que eles jogam o quanto basta. dão 5, mas se quiserem dar mais, não. Porque nota-se claramente que muitas das vezes eles baixam o ritmo do jogo, porque as coisas estão feitas. É um jogo complicado. Núñez pode ser um jogador fundamental, claro que pode ser. Tem sido ele a grande surpresa, por assim dizer, na Liga dos Campeões, principalmente a nível do Benfica, que tem feitos golos, talvez o Bayern Múnich, não foi? O Bayern Múnich, Barcelona, a Ajax, tem sido ele, mas é o que o Calado diz, ele não joga. Ainda não foi há muito tempo, foi há dois anos, creio eu, que ainda estava Messi no Barcelona, e o Barcelona ganhou 3-0, é este Liverpool em casa, e depois foi a Anfield, e perdeu por 4. 4-0. Sim, porque são equipas muito complicadas, e depois é aquilo que, há bocadinho, salvo erro o Jorge, quando eles mudam a equipa, mas isso é um facto, o Otávio depois, aqui quando vieram, jogaram aqui, para fechar, jogaram à defesa, depois deste quintopo, sai o Mané, sai o Mané, sai o Mané, não disse nada disso. Entra o Luís Dias, não, entra o Firmino, entra o Jota, e o outro, você está com uma dinâmica, muito engraçada. Não, 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 mas é verdade, não existe isso. Nota-se mesmo, que vocês estão nos programas, à sexta-feira. Eu entendo, eu entendo, eu entendo, eu entendo contigo, também, eu entendo. Ele inventa as coisas. o senhor Amaral, quem é que o homem diz? Quem é que o homem diz? O que é que o homem diz? O que é que o homem diz? Meteu o Mané, para defender o resultado. Mas mete o Firmino, mete o Jota, para defender o resultado. Que é curioso, que aquela cadecinha, aquela cadecinha de mista, que mete o jogador ao quarto grau, ele é o quinto grau. Para travar o meio campo, ele fica, que é extraordinário, que é extraordinário, aquela... A Tarap estava a dar cabo daquilo tudo. Pois. Muito bem, meus senhores, já percebi que estão animados para o próximo tema também. O Mr. Otávio, o Mr. Otávio López. Estava a dizer que já percebi que estão animados e o próximo tema também promete, porque as últimas jornadas, e esta em particular, têm sido muito marcadas também por casos de arbitragem. O Sporting defende que o Porto está a ser beneficiado pelas arbitragens. O diretor de comunicação do Sporting diz de forma irónica que no campeonato destas decisões subjetivas, o futebol clube do Porto está fortíssimo. Miguel Braga recorda lances do Porto Sporting e do Boa Vista Porto e defende que em Guimarães, Taremi fez duas simulações. O dirigente do Sporting lembra que as simulações dão amarelo e diz por isso que Taremi devia ter sido expulso. Miguel Braga considera que há uma tendência nas arbitragens que tem prejudicado o Sporting na luta pela primeira posição do campeonato. O reveste, Fernando, nestas críticas que são feitas por Miguel Braga? É a opinião dele e respeito. A primeira pessoa tem a sua opinião se disserem que o Sporting para o campeonato foi prejudicado em casa contra o Flóculo do Porto, claramente. Penalti claríssimo do Taremi sobre o Coates que não foi assinalado, mesmo a acabar a jogo que ia cabecear a bola e foi claramente empurrado. Se for falar neste jogo, acho que não há razão, sinceramente. Vi, acho que há duas grandes probabilidades claras, claras, acho que o guarda-redes, e ainda ontem dissemos isto, acho que é inacreditável. Há uma coisa que tem que ser importante e eu aprendi isso, já disse isto ontem com um treinador, foi meu treinador no Futebol Clube do Porto, acho que hoje em dia, hoje em dia, já na altura, os jogadores têm que conhecer os adversários, têm que saber, pelo menos era isso que nos ensinava, conhecer como é que eles jogavam, como é que não jogavam, e um guarda-redes, no caso do Varela, a saber que o Taremi é especialista neste tipo de lance, que eu não estou a dizer que ele, há ali o salto, mas vê-se claramente toca nele. Tem que se ter o máximo de cuidado, tem que se ter o máximo de cuidado, cometer o mínimo erro possível sobre este tipo de jogadores que caem com uma facilidade tremenda. Neste caso aqui, eu acho que estão bem assinaladas as grandes problemas. Agora, é a opinião do Sporting, o Sporting também já foi prejudicado em alguns jogos, mais um, ainda me recordo também, salvo o erro, daquele soco que o Pepe dá no Cobates também, que não foi marcado nada, que podia ter sido também grande, grande tonalidade, tem algumas razões de queixar nesse aspecto, agora se o Porto está a ser beneficiado ou não, como todos. Também achas, José Calado, que houve aqui simulações de Taremi como diz Miguel Braga? Eu acho, e já dei a minha opinião em relação a isso, acho que o Taremi é muito inteligente na maneira de abordar estes lances, quando sabe que vai chegar a primeira bola, basta-lhe juntar as pernas e tira-se e espera o contacto, é um jogador que faz muito bem isso, já não é novidade, já o faz há N tempo, agora, se há beneficiado ou não, nós temos visto o que tem acontecido semana após semana, eu olho para o Benfica, eu olho para o Benfica e vejo aquilo que se tem passado com o Benfica, as pessoas escudam-se, ah, mas o Benfica não está a jogar bem, mas isso dá direito a que seja escamuteado, seja um penalti, seja um lance de expulsão, isso não dá direito. Mas aqui o Sporting queixa-se das arbitragens, diz que está a ser prejudicado na luta pelo título, achas que o Benfica tem sido mais prejudicado, por exemplo, do que o Sporting também tem se queixado muito das arbitragens que o Benfica tem? Muito mais, muito mais, nem tem nada a ver, basta ir ver os jogos, mas isso agora, eu entendo que isso é uma luta Sporting-Futebol Clube do Porto, é uma luta até o final, eles agora estão, cada um está a mandar farpas um ao outro, por assim dizer, agora em relação àquilo que o Benfica tem semana após semana, é que não é passado um mês, é semana após semana tem acontecido sempre alguma situação, por isso o Benfica está fora do título, está fora do título, não se pode esconder só nas arbitragens, é verdade, temos que ser sinceros, o Benfica está na situação em que está, é verdade que não tem jogado muito bem ao longo do ano, mas depois tem as arbitragens que ainda te metem cá mais para baixo, ainda mais difícil fica, agora isto é uma luta de Sporting-Futebol Clube do Porto e vamos ouvir até o final da época muitas vezes este tipo de comunicações, se é verdade ou não, eles que se entendam, sinceramente, porque daquilo que eu tenho de estar a ver do Benfica não vale a pena, e já o disse várias vezes, e se o campeonato continuar assim, e se isto continuar assim, o Benfica pode contratar os jogadores que quiser, pode trazer o treinador que quiser, e há de ficar na mesma, se calhar na mesma situação onde está agora, agora tem é que jogar mais, ou onde tem é que jogar mais, porque este ano realmente a nível interno, o Benfica houve muitos jogos, há quem daquilo que pode fazer, e também tem que se queixar de si próprio. Jorge, tanto o Sporting como o Benfica têm sido muito críticos nesta época das arbitragens dos jogos do Porto, parece que neste momento é um alvo comum dos rivais, o Futebol Clube do Porto? Ah, o Balta é em primeiro lugar, se eventualmente fosse se o Benfica hivesse em primeiro lugar, se calhar eram os outros dois a mandarem para cima do Benfica, se o Sporting seria o mesmo. Agora, a relação a isto que o Calado disse, o Calado usou a expressão semana após semana, a vez eu ia acrescentar mês após mês, ano após ano, isto já não é propriamente semana após semana, estamos a falar mês após mês, semana, ano após ano, e há quatro anos, é o terceiro ano consecutivo que não ganha, e os motivos, quais são? Mas para quem? Para vocês? São os árbitros. Isso já são há quantos anos? Há 30? Há 20? Há 20? Era o Las Klinsk, é porque o terreno está escorregadil, porque não sei o quê, quer dizer, arranjam-lhe cinco desculpas, depois não olham para dentro, para aquilo que jogam, aliás, para aquilo que não jogam. Mas tu ouves alguém a dar desculpas, não é que são desculpas? São desculpas, mas o Benfica não tem problemas em admitir que não está bem a nível interno. Uma coisa é só mandar-vos as responsabilidades? Uma coisa não. Todas as semanas para os adversários Uma coisa é que tu não podes jogar. Outra coisa é as arbitragens que tiram pontos, que é outra coisa completamente diferente. É preciso correr mais, é preciso trabalhar mais, é preciso trabalhar mais, é preciso trabalhar mais. Mas tu corres mais, e mesmo assim, se tens arbitragens, é a diferença que tem existido. É a diferença que tem existido. Olha, eu gostava de te ouvir a falar assim, eu gostava de te ouvir a falar assim, se estivesse na posição do Benfica. A diferença que tem existido entre as duas equipas nesse caso, o Sporting e o Porto, em relação ao Benfica, tem trabalhado muito mais. Tem trabalhado muito mais. Para o investimento que tem feito o Benfica nestes últimos três anos, não tinha que ser estar-se a agarrar às arbitragens. Mas não é agarrar. Mas o jogar bem ou o jogar mal não tem nada a ver com as arbitragens. Ainda não me testes na cabeça, Jorge. Em relação ao Sporting, eu não vou comentar, porque faz parte do trabalho, têm que dizer essas coisas, e eu vou usar as mesmas expressões que o diretor de comunicação usou para, no caso do Benfica, a semana passada, que é mandar areia para os olhos das pessoas. Acho que é normal também o fazer, se calhar o Porto também faz os seus comunicados. Agora, há uma coisa que não há dúvidas, é que as pessoas têm que entender quem é o Taremi. Quem é o Taremi? O Taremi é um jogador que não dá nenhum lance como perdido. Nenhum lance como perdido. Vai a todas. E depois, quando eles chegam lá, já chegam tarde. E aí eu concordo com o Fernando, um gajo que vai defrontar o Taremi, tanto seja ele defesa ou seja ele um guarda-redes, não pode ir a Tolinho, porque este tipo de lances, que são dois penaltis claros, é uma precipitação porque vão chegar primeiro com o Taremi e nunca chegam primeiro com o Taremi, porque o Taremi não desiste. E eu estava, e já ontem falei nisto, e eu vou ter que repetir, há dois anos, não foi Fernando, há dois anos, há dois anos, o mesmo Taremi jogava no Rio Ave e ganhou três penaltis ao Coates. E o Coates, o Coates, o Coates, foi, coitado do Coates, para onde puseram o Coates? E iluminaram, e elogiaram o Taremi, porque o Taremi é um grande jogador. Ganhou os penaltis. Hoje, como está no Futebol Cloport, está em primeiro lugar e consegue ter aquilo, fazer coisas que outros não fazem, não é? É completamente destruído. O que é que disseste a semana passada em relação ao Paulinho? O que é que disseste em relação ao Paulinho a semana passada? É que não, é que não, é que não, é que não. O que é que disseste em relação ao Paulinho? Eu vou, mas eu repito. Eu não mudo. Não, não, o Paulinho, queres comparar o Paulinho com isto? O Paulinho, aquilo que o Fernando disse, é, ele devia ter caído quando é tocado. Mas é penalti. Exato, é, devia ter caído e o problema não foi que ele não caiu quando é tocado. Não estou a falar o Fernando, estou a falar o que é que disseste aqui no Paulinho. Mas é que ele não caiu quando é tocado, só caiu, passaram-me só na sequência seguida. É só aqui uma coisa que agora vem-me à memória, lembrei-me assim, de repente. O contrário é que é complicado. Porque muitas das vezes não é questão do penalti ou deixar de ser o penalti. Repara, o Sporting, por exemplo, esta época, eu fui ao Futebol Clube do Porto. Recordam-se da expulsão do Coatas, por exemplo? Justa, era o contrário. Justa, era o contrário. O primeiro amarelo. O primeiro amarelo. O primeiro amarelo. Não, 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 Vamos por partes. Vamos por partes. Não, não é justo não. Dá-lhe um amarelo que é o Tarambi. Vamos por partes. Dá-lhe um piso, não é? E dá amarelo. E dá amarelo. Não é só o penalti. É a forma que muitas das vezes se condicionam os adversários. Temos um exemplo. Olha, mas o Invembro dispulso isto. O Invembro dispulso isto. Não foi expulso, pô, não. Devia ter sido expulso. Mas o Invembro também é seleciono. Mas deixando também que o Invembro dispulso nessa história. Essas coisinhas. Não se leva ao segundo amarelo. É para expulsão. Vamos tentar colocar uma questão ao Otávio. Otávio, concordas com o José Calado quando disse que há pouco o Taremi forçou o contacto em particular e sobretudo no primeiro penalti? Desta vez não fui eu que rejei a confusão, para variar. Ora bem, estes lances nós estamos a mostrar. Nós devíamos mostrar, neste lance aqui, devíamos mostrar principalmente o lance visto atrás da baliza. Trás da baliza é que se vê que é realmente penalti. Penalti, ponto final para aí. Penalti em qualquer parte do mundo. A mim, a tendência me dá que estes jogadores se chamem Taremi, Rafa, Darwin, seja quem for. Isto é penalti em qualquer parte do mundo. Está-se a refletir à primeira coisa. É a primeira. E o segundo é exatamente a mesma coisa. Porque, pá, no segundo penalti, se o Varela não se mexe, era a falta do Taremi. Sem dúvida, é o Taremi que vai contra ele. Mas não, o Taremi não muda a trajetória. O Varela é que leva o corpo e derruba o Taremi, ponto. O Taremi desvia a bola e vai para o sentido da bola. O Varela é que vem em deslize e depois mexe a perna direita, se não me engano, e derruba o jogador. Portanto, a mim, isto é um penalti. Se chama-se ele Taremi, se chama-se ele Rafa, como te disse, fosse que o jogador fosse, são dois penaltis, na minha ótica, claros e evidentes. Agora, se o Taremi é um especialista em cavar penaltis, não, como diz aqui o Jorge, é totalmente de acordo. É que os jogadores têm de perceber, quando defrontam o Taremi, que os jogadores é que vão defrontar. Porque o Taremi, por exemplo, a bola, neste lance aqui, ele não apanhava a bola. Ele não apanhava a bola. Aqui ele não apanhava a bola. A bola ia para fora. A bola ia para fora. Percebes? Só que o Varela, aqui, olha, foi, deslizou e tirou-lhe a bola. O Taremi, como diz o Jorge, diz muito bem, não desiste de nenhum lance e vai. E muitas vezes... Esta imagem aqui, aqui, eu acho que é... Aqui, aqui, é claríssimo. Aqui é claríssimo que é penalti. Repara. Se fosse só aquele de imagem de frente, não, aí havia... Olha, e mais, eu posso dizer que foi por esta imagem que nós estamos... Não é esta. Portanto, a imagem por trás da baliza que o VAR foi na imagem... Foi por essa imagem. A gente marca. Aí ela vai marcar. Também vê esta imagem. Não, vê esta, mas não é do VAR. Na primeira, nas imagens de lado, eu admito, para aquilo que eu sei, que podia ter ficado na dúvida, que a imagem de trás perdeu dúvida nenhuma. É penalti, ponto. E na outra, a mesma coisa. Sem necessidade. Na outra, no outro penalti. Eu repito, se o Varela não se mexe, fica parado, fica parado, é o Tarémi que vai contra ele. Mas ele mexe, ele continua o movimento. E aí, para votar em mim, é penalti. Agora vamos aos comunicados do Benfica. O Benfica esquece, por exemplo, lances como este, em que o Darwin pisa um jogador do Vizela na área e o árbitro siga. Nada. O árbitro no jogo de Passos de Ferreira, o Everton pisa um jogador do Passos de Ferreira forte e feio. Pisa um jogador do forte e feio e o árbitro siga. O árbitro está esconderjado com estas imagens em que o Otá Mendy pisa, mas de forma grosseira e nítida, o jogador do Passos de Ferreira e o Benfica diz, não fala, é, siga o jogo. Portanto o Benfica quando anda para aí a fazer comunicados a dizer que somos sempre prejudicados, o Benfica tem que perceber uma coisa, neste campeonato, neste campeonato, tanto o Benfica como o Porto, como o Sporting, têm sido beneficiados e têm sido prejudicados. Repara uma coisa, porquê que os prejuízos do Futebol Clube do Porto não têm dado tinta por uma linha como está a acontecer com o Benfica? O Benfica é verdade, pode se queixar do penalti do Vizela do corte com a mão. É verdade, mas também, por exemplo, quando o Alonizeia, se não me engano, com o Santa Clara sai lá, tipo Caraté e o árbitro siga. E o Penalto também. Mas as contas feitas a classificação não é afetada para a arbitragem. Porquê que no Benfica dá falatório? Porque há alguns erros dos árbitros, aí tudo a coisa está calado, estão a custar pontos ao Benfica e porquê que há alguns erros dos árbitros? No caso do Futebol Clube do Porto não é este falatório todo. Porque o Porto ganhou os jogos. Porque, por exemplo, o penalti, o Taranial, há mais quatro ou cinco que ficaram por marcar. Só que o Porto ganhou esses jogos. E, portanto, aí acabou o falatório. Só o João Pinha já foi alguns sete penaltis. O senhor queres responder também? Não, não vale a pena. Na partir do momento que se está a falar com o Otávio, responder, eu não quero ser mal educado com o Otávio. Já o fui, muitas vezes, durante dois anos e pouco. Não vale a pena. Agora o Fernando que se entenda com ele às sextas-feiras. Já vi que eles estão com uma dinâmica diferente. Também foi beneficiado em alguns jogos? Não, o Otávio que me traga, o Otávio que vem com aquela, enfim, ia dizer um nome aqui, venha cá com os freios. Tu sabes o que é que aconteceu nesse lance? Nem sequer sabes. Estás a ver? Nem sequer sabes. Sabes o que aconteceu? Não, nem sequer sabes. Está a ver o que aconteceu? Percebes? Nem sequer sabes. Otávio, é melhor estar escalado em relação aos freios. Olha aqui, olha aqui. Porque isso, os freios, olha... E sabes o que é que parece com esses freios? Se parece os miúdos da escola. A minha filha de oito anos é costuma trazer estes bonequinhos que eu vou desenhar com ela. Também tem esta preta e branca, olha. Estás a ver aqui, olha. Uma pessoa da atividade, já devia ter vergonha de andar a mostrar isso. Estás a perceber? O Benfica tem tanta razão que tem os outros. A preta e branca funciona melhor porque conseguimos ver melhor a irmã. Eu gostava, eu gostava, eu gostava, eu gostava, eu gostava que, eu gostava que, eu gostava que, eu gostava que este senhor, eu gostava que este senhor, o que foi o senhor Vítor Ferreira, que trouxesse, que trouxesse, que trouxesse os jogos. Os jogos onde o Benfica este ano ganhou com erros dos árbitros. Ele que traga. Ele que traga isso. Onde o Benfica ganhou com erros dos árbitros. Olha, Santa Clara. Olha isso, então. Santa Clara, por exemplo. Aí, ganhou por causa dos erros dos árbitros. E quem estava no Vara? o que estava no Vara? Quantos pontos ganhou? Quantos pontos ganhou os outros? Os outros... Quantas posições foram perdoadas? Quantos penaltis foram dados? Estás razão? Não, eu respondo desta maneira. Não, diz lá. No momento, a coisa está ela por ela. Eu acho que é que eu acho engraçado. Sabe o que é que eu acho engraçado? Quando há um lance de dúvida, não é um lance claro, um lance de dúvida, no Benfica é analisado 300 mil vezes. Nós aqui analisamos 50 vezes um lance de dúvida em relação ao Benfica. Então estamos na semana... Os outros estamos a analisar. Não, não, não. Não, isto é tudo. Tens a tirar para a piscina. Tens a tirar para a piscina. Tens a tirar para a piscina. Mas aqui estamos a analisar o lance e também estamos a olhar para a resposta de Tarénio. Mas olha, Mariana, mas eu não estou a falar... Deixa trocar o nome do homem e tudo. Eu não estou a manhar nenhuma farpa para nós. Eu estou a mandar uma farpa, mas é para a comunicação social em geral. Porque o Benfica... Os erros do Benfica são valorizados de outra forma. Mas olha, Mariana, mas vais saber uma coisa. O Benfica vende a perder e vende a ganhar. Essa é que é a realidade. E as audiências fazem-se com o Benfica a perder e a ganhar. Percebes? Por isso é que se analisa tantas coisas do Benfica. O Benfica tende a perder, tende a ganhar. Por isso é que os árbitros, desde que aconteceu todas aquelas histórias destes e-mails, destas histórias todas, cada vez que há uma tendência qualquer, cada vez que há uma tendência qualquer num lance de dúvida, geralmente os lances de dúvida são contra o Benfica. E que me traga aqui o Otávio, já que vem com estes frames que ele me trazia isto em 1903 ao compasso. Este não é dúvida nenhuma. Ele trazia isto em 1903 ao compasso. O Daniel que trazia o senhor do Benfica e o Benfica. Sim, vou te lembrar um. Olha, vou-te lembrar um aqui fácil. Olha, é muito fácil. Tu não lembras nada. Olha, vou-te lembrar um fácil. Tu ultimamente andas com palmas nos olhos. Vou-te lembrar do Bessa. Tu não lembras nada. O Guilherme não lembras nada. Tu a mim não lembras nada. E ainda vou-te lembrar mais. Não lembras nada. No mesmo Bessa, no mesmo Bessa, o penalti do Otá Mendi sobre o jogador do Atlético. Olha, mas é curioso essa do Otá Mendi. Também vou-te lembrar a expulsão do Benfica que não foi expulsa. Também, também. Também no Benfica. É verdade? Também. Isso é uma novença. Mas olha, mas o problema é que a gente tem que ver como é que estava o resultado no momento. Sabes o que é que chateia? O Porto já ganhou o 0. Exatamente. Sabes o que é que é que é o 0. Se o Porto já ganhou o 0. O Porto já ganhou o 0. Não sabes? O Porto já ganhou o 0. Ah, estou perfeito. Ele não expulsou o que já sabia. Olha, olha. Com alguns apos a 0 basta só jogar com 10. E não tem problema. Basta jogar com 10. Sabes o que é que me chateia, Mariano? O que é que chateia no meio disto tudo? O que é que chateia no meio disto tudo? É que independentemente de nós estarmos aqui a falar sobre estes lances. A questão é que semana após semana os 3 pontos já não são retirados. Quando as equipas ganham 3 pontos. Já não são retirados. Sabes o que é que acontece? Falamos de 3 dias. Ou 2 dias. Ou 3 dias. Naquilo que aconteceu no jogo. Independentemente dos erros ou não. Os árbitros, alguns deles, vão passear para fora do país e vão optar. Ainda vão ganhar mais dinheiro do que ganham aqui. Nós fazemos figura de parvalhões, que é aquilo que nós fazemos, porque querem enfiar o garruço a todos nós, querem desfazer de estúpidos. Fazemos figuras de parvos aqui a comentar os lanceses. Não fazemos não. Fazemos figuras de parvos a comentar os lanceses, mas entretanto já passou. Porque as equipas já ganharam 3 pontos. Os campeonatos já são decididos. As equipas já ganharam 3 pontos. E nós vamos seguindo assim. E assim vai o futebol português. Maravilha. E é assim que nós queremos vender o produto lá fora. Muito bem. Continuem assim, estão à vontade. Mas quer equilibrar o nosso campeonato. Quer equilibrar o nosso campeonato. Vendas-te um produto desse. Isso é isso. Tu queres falar com o teu amigo Jorge Jesus. Isso não falas comigo. Tu chegarás a ser vindo desse produto. Isso vai falar com o Jorge Jesus. 100 milhões. 100 milhões. Por isso que ia arrasar. Não vens falar com ele. Não vens falar com ele. 100 milhões. E? Isso eu não tenho nada a ver. E agora tu és arrasar. Mas sabes uma coisa? Mas alguma vez me ouviste aqui a tua maquia há não sei quantos anos. Para mim, o Benfica, quando joga bem, joga bem. Quando joga mal, joga mal. Eu não me escondo. Como todos nós. Eu não me escondo. Ninguém se esconde. Ninguém se esconde. Tu, ultimamente, eu vou te dizer uma coisa. Ninguém se esconde aqui. Desde que o Voraími chamou o cara maluco, o homem da bancada, ninguém se esconde aqui. A partir daí, acabou. Já não há mais conversas. Deixa eu só corrigir uma coisa no Calabro. Sim. Os árbitros que erram, e o Calabro diz, às vezes são premiados com viagens lá fora. Portanto, já aconteceram erros, porque não foi possível desmarcar as viagens, nem foi possível depois substituir o árbitro por outro, por causa dos nomes que estão na exigência de viagens, hotéis e não sei o que mais, não foi possível desmarcar. Não é possível desmarcar? Houve até ao fim. Mas já houve árbitros que estavam marcados para jogos lá fora, em que, devido aos erros que cometeram o campeonato em Portugal, foram retirados dessa viagem lá fora. Ainda não percebeste uma coisa. De onde ia pitar a varejosa, qualquer coisa, que era ali perto, não dá para ir lá. Mas às vezes há... Ó, Fernando, quando o jogo, imagina, um árbitro tem um jogo marcado de sexta-feira e tem a Liga Portuguesa domingo. Há tempo. Agora, quando um árbitro tem um jogo marcado, por exemplo, há pita a sexta aqui e depois há segunda... Há segunda ou terça-feira. É ao mesmo tempo. Mas ainda não percebeste. É ao mesmo tempo. Como é que tu vais desnomear? Como é que tu vais desnomear? Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Sabe a brincar com isso? Sabe a dizer que já aconteceu? Sabe a brincar com isso? Estou-te a dizer que já aconteceu. Houve árbitros que estavam nomeados bem lá fora. Eu posso não acreditar nisso. Depois dos erros. Eu posso não acreditar nisso. Eu não dou nomes porque não posso... Posso não acreditar? Tenho aqui o nome dele. Sim, está bem. Eu tenho aqui o nome dele. Tenho aqui o país um dia. Tenho aqui os equipes que apitaram no amor do ar. Quer dizer, tu tens uma nomeação para o amigo e tu vais desnomear e vais desnomear. Eu vou... Na maior parte das vezes os árbitros que metem erros em Portugal não é possível desmarcar quando vão lá fora. Não são erros. Não são erros. São erros grosseiros. Não são erros. São erros grosseiros. São erros grosseiros. Erros é uma coisa. Erros grosseiros são outra. em que foi possível tirar esse árbitro de lá fora. Muito bem. Vamos também conversar com o lance... Não foi nenhum daqui de Portugal. Ficavam cá todos. Nunca saíam. Também não acontece sempre. Vamos agora avançar com o lance polémico também do jogo entre Sporting e Tondela. O Tondela reclama que Adan foi poupado à expulsão. Já na segunda parte o guarda-redes sai da área. Faz uma falta clara sobre Neto Poges. O árbitro assinala a falta e mostra cartão amarelo ao Adan. O Tondela defende que este é lance para vermelho direto. Também é a tua opinião, Jorge Amaral? Eu acho que ele o derruba. Se ele eventualmente vai com os pés e o atinjo com os pés eu para mim era vermelho. Digamos que era uma entrada por trás à grosseira. Eu acho que ele como vai com os joelhos que ele encolhe e derruba só com os joelhos eu aceito o cartão amarelo. Agora, se ele fosse neste lance com os pés uma entrada por trás aceitava. Agora ele está com o joelho dobrado derruba o... Pois, não tem, não temos. Agora, nesta ótica eu acho que o amarelo é bem dado. Agora, se ele vai com os pés e o atinjo com os pés de pé em riste para mim seria o vermelho. Seria bem o árbitro, Fernando? O amarelo não vejo agressão nenhuma. Se vai com os pés devia ter sido, por exemplo, volto a falar disso outra vez como um bamba do Boa Vista. Conto ao Boa Vista foi o tendão daqueles do jogador. Aí sim vermelho. Aqui, marca falta, ponto. Nada a dizer. De acordo? Não. Vermelho? Para mim, há uma situação. Quando se pede cartões a meio campo, em qualquer parte do campo, para um jogador qualquer, quando entra por trás, nós muitas vezes dizemos que é vermelho. Neste caso, o guarda-redes fora da sua área de ação é protegido na pequena área, é protegido às vezes na grande área, mas fora da sua área de ação tem que ser encarado como um jogador qualquer. E ele não dá uma porrada por trás. Ele vai em voo. Ele vai em voo para o jogador. Por isso, para mim, se não encaram isto como uma jogada de entrada por trás violenta, eu não sei o que é que encaram. Por isso é que eu não consigo entender. Há alguém que defende que isto é vermelho direto? Não sei. A mim podem me dizer o que quiserem. Cada um tem a sua opinião. Eu, para mim, como se defende, como se andou aqui a falar como o Bemba tinha que levar vermelho naquela entrada, então esta é a entrada de um jogador que vai pelo ar e atinge outro por trás, então digam-me a mim o que é que é. Não, mas há derrubos por trás. Há derrubos por trás que há uma coisa. E há outros que há... Derrubos por trás que há uma coisa. E é o Pé-Henri. É tão um jogador que vai pelo ar. Isto é expulso. É tão um jogador que vai pelo ar. Não, pelo ar. Tu vais pelo ar. A atingir um jogador não há mais. Não, mas se atinges com os pés, não, eu não consigo. Se atinges com os pés mesmo, é o tamanho. Eu parece-me que é com o joelho. Eu não entendo. Agora sim, mentalmente, vai com os pés, vai por trás, eu não tenho dúvidas. Tem que dar vermelho. Não, mas a questão não é essa. A questão é que ele vai... Realmente é o lance de frente. Ó Jorge, mas a questão de frente, a questão de frente, tu não vês a imagem. Aquilo que tu vês... Não vês de ele lançar-se. Aquilo que tu vês é a lançar-se pelo ar e a atingir o jogador. É o que tu vês. Não vês mais nada. Vês ele a jogar-se pelo ar e a atingir o jogador. Se tu vês uma falta destas no meio-campo, em qualquer jogador, de certeza que tu, ou o Fernando, ou o Otávio, vêm aqui dizer isto é um lance para vermelho. Se for com o Penristo, eu andei ali. Não, se tu vês em qualquer parte do campo, um jogador a fazer isto, tu dizes que entrada violenta é esta. Sabe o que é que eu acho aqui nisto? Até posso estar enganado. Acho que acerta-lhe rabo com rabo. Com esta parte daqui, acerta-lhe rabo com rabo. Como estava a dizer quando o Jorge falou, nós não temos a imagem toda. Eu gostava de ver onde é que ele acerta com os pitons. Estava de ver. Não se vê. Ah, se ele acerta com os pitons tem que ser vermelho. Para mim tem. Como não temos a imagem toda, se fossem frontais. Eu pareço só que a Anca com a Anca Rau. O jogador se fosse isolado e ele tivesse ido ter vermelho direto. Assim, aceito, porque não consigo ver o que está por trás. O que é que tu dizias se isto fosse um jogador qualquer no meio campo? Amarelo. A mandar-se pelo ar e atingir o jogador para o marido. A gente se calhar vai falar de uma plana. Mas se fosse em frente à área, portanto, o Adens aí era vermelho direto. Eu considero que isto é uma jogada para vermelho. Mesmo assim era vermelho direto. Eu considero. Eu não consigo ver os pitons. Nem eu, nem tu. Mas com as pitons. Você não toca com os pitons. Mas com as pitons. Com os pitons das botas. Mas o que é os pitons é que o homem manda-se pelo ar e carrega o jogador por trás. E com o corpo, sim. É o choque normal. Agora, se vais com os pitons dar-lhe nas pernas. Olha, sabe uma coisa? Eu já não sei. Eu sinceramente já não sei o que é que pôr vocês. É amarelo e é vermelho. Eu vejo aqui vocês a pedirem vermelhos que eu diga assim vermelho por causa disto. E agora, vês aqui uma situação dela. Olha onde está a bota. Olha onde é que está a bota. Olha onde é que está a bota. Mas não estás a ver a bota. Mas não sei se lhe dá ou não. A bota está ali cor-de-rosa. Atrás, na perna do rapaz. Está ali na perna do rapaz. Não está não. Está lá a perna, mas não sabes se toca ou não. Com a imagem do outro lado. Eu respeito a vossa opinião. Era cartão para mim? Era cartão para mim? Eu respeito a vossa opinião. Sim, é cartão amarelo. Esta é a minha ideia. Eu respeito a vossa opinião. Muito bem. Vamos também avançar com outro lance do jogo do Sporting que faz o 3-1 com um penalti polémico. O Sarabia remata e a bola bate no braço de João Pedro. O árbitro Luís Godinho assinala penalti a favor do Sporting apesar dos protestos do Tom Dela. O vídeo-árbitro Bruno Esteves não vê motivo para intervir neste lance. E aqui, Fernando? Está bem decidido? Sinceramente. O rapaz está de costas. Toca na bola, claro que toca na bola. Assis que não tinha forma de evitar este contacto. A bola vai na baliza, não é? Mas o rapaz está de costas. A bola bate na parte de trás do braço. Bate no braço. Sei lá. Porque há aqui uma coisa que a mim já me faz... Eu já não consigo perceber quando é que é penalti bola na mão, mão na bola, bate na bola, bate na coxa, bate no braço. Sinceramente, há uns dizem uma coisa e outros dizem a outra. Eu neste lance, sinceramente, se fosse árbitro, não marcava. E tu, Jorge? Eu acho que... Mandaram-me essa coisa que realmente o International Board aconselha... A marcar? A não marcar. A não marcar. Este tipo de lance, quando o jogador se joga para a frente, em que há uma tendência em que os braços fiquem para trás, quando se joga para a frente, é a ser uma questão de interpretação. Aconselham a não marcar. Mas que é uma situação de interpretação. E o árbitro aqui interpretou que realmente há uma mão. Há a mão, como é evidente, lógico. Não, ele toca nos dois braços. Agora, ele vai para a frente. Se eventualmente esta mão vai para a frente, não há dúvidas. Agora, a condizem, quando as mãos vão para trás e o jogador se joga em posição frontal e que os braços vão para trás, que aconselham a não marcar. Não sei se é verdade, se não, mas foi aquilo que lhe mandaram no International Board. Exatamente ao contrário. Este é dos tais lances que no... A meu ver, agora é que a minha opinião pôs o resto. que nunca deveria ser marcado penalti por causa disto. Onde é que o jogador vai meter as pães? Os braços. Pois não pode. É isso que eu estou a dizer. É o que eu estou a dizer. Aconselham a não marcar. É o que eu estou a dizer. Também pode fazer o que muitos fazem. Com os braços encolhidos. Há muitos fazem isso também. Aqui não há tempo. Pois não há tempo. Sabes lá se não há tempo. Não há tempo. Não sabes. É a queima, Fernando. É a queima, Fernando. Como é que... Pode ir a queimar assim? Ele vai para a frente. Ele vai para a frente. Está bem. Pode ir para a frente. A informação que eu tenho é diferente da do Jorge. A informação que eu tenho é que os árbitros nestes lances têm sido aconselhadas a marcar a penalti. Eu também já ouvi isso. Também já ouvi isso. É a informação que eu tenho. Eu não entendo isto. Eu não marcava a penalti nisto. Isto é um lance muito difícil de análise. E ali há a queima-roupa e o jogador a bola a tocar-lhe por trás. A realidade é que a bola vai para a baliza. Exatamente. A bola toca-lhe no braço mas vai para a baliza. Pode ser assim mais outra vez. Isso é uma casinha. Por isso. Para mim... Aqui não. Não toca no corpo. Vai direto. Não, vai direto. Toca no braço. Vai direto. Por isso para mim estes lances se for marcado... Toca duas vezes o braço. Se for marcado penalti eu aceito. No braço direito e no esquerdo também. Eu aceito perfeitamente. Porque senão é aquilo que o Fernando Nis já não... Nós chegamos a uma altura que já não sabemos o que é a bola na bola a bola na mão. Sim. É complicado. A bola vai na baliza. Muito bem. Vamos também voltar ao jogo entre Futebol Clube Porto e Vitória porque há mais um lance polémico entre Rochinha e Gruites. Acontece já ao minuto 90 mais 9. O jogador do Vitória fica a reclamar falta do médio do Porto à entrada da área portista mas o árbitro João Pinheiro considera que não há falta de Gruites e manda seguir-se. Aqui foi bem decidido, Jorge? Não, eu para mim este foi o único erro para mim do árbitro. Acho que este ele aqui o Gruites dá-lhe um toque dá-lhe um toque por trás no Rochinha. Mas aqui podia ter dado um empurrão no último minuto. É como diz o árbitro está muito perto e só vê e julga que ele vai se lançar mas para mim este é o único erro que o árbitro tem no jogo foi esta falta. Assinalaste, assinalou o Jorge Fernando que estava muito próximo do lance o árbitro parece-te que decidiu bem? Não, falta. Mas é o último minuto era melhor não marcar não fosse aquilo dar a golo e depois não siga a interpretação. Siga. É isso. Deveria ter havido o livro a favor do Vitória José Calado. Sim, claro. Claro, é falta. Eu nem sei se é falta do Ostoque ou se é falta do Gruites. Não, o Gruites. Mas é falta seja de um ou do outro é falta é impedido de jogar a bola ou seja, é falta. Mas o árbitro como se vê o árbitro está ali a dois metros nem isso e está bem a olhar para o lance está a olhar bem para o lance está ali bem a olhar para o lance e só diz assim siga só diz siga e ia dar o empate este lance aqui ia dar o empate estamos lá Jorge tens a bola agora também tens bola de cristal tu está a ver a interpretação no lance anterior deu para marcar o penalti este lance já a interpretação tinha que ser mas não é falta mas eu não disse que era falta pronto foi o único erro o único erro na minha na minha ótica foi estudo é evidente que é falta e que não se percebe como o João Pinheiro marca o homem está ali porque é que o João Pinheiro não marca isto eu não quero ser como a Fernando para ir sair daqui o empate mas não acho que é um erro eu disse que isto acho que é um erro tremendo o que eu disse é isto é um livro ali não, um livro ali é sempre perigoso é isso que eu estou a dizer não quer dizer que marca é dois metros não marca esta falta não se percebe não se percebe também achas como dizia o Jorge que este é o único erro do árbitro neste jogo houve outros erros menores de faltas que ficaram por marcar que é considera este João Pinheiro na minha opinião é melhorar o português apesar de fazer contas é melhor que isso aos dias vamos ainda olhar para outro lance deste jogo dentro dos últimos 15 minutos o Vitória pede penalti o Bemba salta com Jorge Fernandes na área do Porto e o Vitória reclama penalti falta para penalti do central portista a árbitro exige o árbitro não vê motivos para penalti neste lance Jorge Fernandes foi substituído pouco depois o central fraturou a clasícula e vai falhar o que resta desta época apesar desta consequência José Calato que acaba por ser a lesão grave do jogador parece que havia falta para penalti ou não? eu acho que sim eu acho que sim quer dizer eu acho que o jogador o Bemba salta mais alto é verdade mas o jogador é completamente alborrelado e não é isso e é o cotovelo e é a questão do cotovelo que o puxa para baixo e ainda estica o cotovelo ainda para dar na nuca do jogador é um lance quer dizer muitas vezes com os guarda-redes quando os guarda-redes têm algum tipo destes lances se nós defendemos que o jogador é abalroado e que o jogador leva com o braço e não sei o que aqui aqui eu também acho mas pronto lá está é as interpretações dos árbitros neste caso o VAR não intervém porque é a interpretação do árbitro noutros lances já não é interpretação já intervém o VAR já marca penalti outros lances o VAR até intervém e o árbitro vai ver e diz que não é falta nenhuma nem é expulsão isto é à vontade do freguês é como o freguês quiser ou é Lulas ou é Carapau Assado isto é não há problema nenhum mas isto é a minha opinião atenção cada um tem a sua opinião eu tenho esta opinião em relação a este lance porque já vi outros lances onde jogadores são acusados de ter albarroado o jogador onde num canto marcam faltas eu para mim quando vejo este cotovelo e o jogador a ser albarroado porque quando nós vimos em câmara lenta dá uma sensação completamente diferente quando se vê em bola corrida e se vê como é que o jogador depois é albarroado pelo Mbemba que salta mais alto é verdade mas que o cotovelo apoiado no jogador e mais estica o cotovelo quando o jogador vai para baixo e passa ao fim e ao cabo completamente por cima dele por isso para mim é uma questão de albarroar o jogador mas pronto também achas Otávio que aqui havia falta para penalti? olha eu passei parte da tarde hoje a ver este lance para trás para a frente para a frente para trás a fazer contatos com árbitros antigos árbitros a minha primeira impressão foi que é penalti foi que é penalti mas depois tiveram-me a explicar bem Otávio ele salta ele salta e é um choque normal não há razão para marcar penalti e eu questionava então espera então um jogador vão saltar com o outro o outro jogador que cai parte a clavícula portanto o jogador cai de cima do outro que lhe parte a clavícula isto não é uma entrada negligente tiveram-me a alguns árbitros a explicar que não 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 é um anço normal de futebol às vezes uns magoam-se mais que outros mas aqui a fratura pode ser consequência da forma como o jogador cai não é? mas cai mas cai de cima um bem-má ou não? ou estou a ver sim um bem-má acaba por cair em cima assim mas não é isso termina-se se há falta ou não à partida sim mas cai repara quem me diz a mim se o meu bem-má não cai de cima dele se eu partilhar a clavícula mas isso cair de em cima é lá só cento e tal quilos que cai em cima de um jogador que tem assim aumenta umas esponjas tipo os barcos lá mas isso é futebol mas eu não digo que é penalti por causa de ele ter que ir em cima do jogador isso é uma consequência da ação eu digo que é penalti por o jogador ser completamente alvorrolado e principalmente o cotevelo na nuca e ele mesmo assim ainda estica o cotevelo para baixo que leva o jogador por isso é que o jogador cai da maneira como cai porque o cotevelo do Mbemba é extensível ou seja, ele está a estender o cotevelo por isso eu considero que é um motivo ali para penalti isto é um lance de futebol em que dois jogadores saltam à bola um salta por cima do outro e depois cai de cima dele sim mas o cair, pronto o cair e por cima dele é uma consequência os árbitros que eu falei tiveram a tentar demonstrar que isto não era penalti mas se eu continuo com a minha eu acho que isto é penalti é a minha opinião e posso estar errando por causa da queda ou por causa do tal de futebol que fala o José Calais? repara, é a mesma coisa imagina isto não tinha que se pedir o relatório do médico no hospital há um guarda-redes que sai dá um soco na bola dá um soco na bola e assim acerta com o murro na cara do guarda-redes e parte o maxilar não venham dizer que é o guarda-redes vai ter o maxilar na mão do outro quando é assim é penalti portanto o guarda-redes quando sai dá um soco na bola e assim dá um soco na cara do outro aqui grosso modo é uma coisa parecida com essa o jogador salta e depois quando a bola já lá não está cai de cima do outro e está tela outro no chão isto é uma coisa isto é um choque tão violento que o outro parte o braço e não venham dizer foi que caiu a clavícula não venham dizer porque se um mema não caís de cima dele eu não sei se eu partilhar a clavícula não sei santa ignorância santa ignorância é o que eu tenho que dizer senhor claro desta vez somos os dois lances destes é em todos os jogos e que fosse marcar há jogadores que partilharam a clavícula todos os jogos então tínhamos que esperar agora quer dizer então agora para marcar um penalti tínhamos que esperar o relatório do médico mas qual relatório do médico? teve uma fratura e teve uma nota guia mas qual relatório? desculpa lá o jogador do Bolognese não brinques comigo não brinques comigo não brinques comigo não brinques comigo do miúdo que partiu a pé do Luís Dias lembra-te quando deu a pé na altura também sabia que estava aqui o tratamento sim sim e foi expulso e o outro foi expulso o Luís Dias foi expulso marcados e quantas defesas já tiraram desta forma ataca a primeira bola ataca a primeira bola e é num movimento descendente com o braço com o cotovelo não, mas tu queres que a impulsão é feita mas já alguma vez alguém faz uma impulsão com os braços em baixo? não, faz com os braços em cima e se puxas o jogador para baixo é falso então podes pedir penão e outros lances também uma coisa é uma coisa é ser este lance se eventualmente o braço é que fosse afastar o jogador para ele poder ganhar a bola era diferente agora no meu caso é que ele ganha a primeira bola é limpinho a única coisa aqui mal que correu foi infelizmente a lesão do jogador e isso é que eu lamento e isso é que eu lamento porque eu também já tive já passei por esta situação deste tipo de lesão isso é que eu lamento agora de resto é limpinho limpinho mas eu não digo mas eu não digo que é penalti por causa do rapaz ter partido a clavícula infelizmente não, não, não estou respondendo espero que ele morra rápido não digo que é penalti para o dia rápido rápido as melhores para o rapaz eu digo que é penalti pela maneira como ele salta e como põe o cotovelo na nuca do jogador eu digo que é penalti por tudo nesta altura nesta altura também nesta consequência o jogador partiu a clavícula convinha dizer que era penalti como é lógico podia dar eventualmente um a um quando não convinha é claro que convém dizer lógico já agora Fernando também ainda não falaste sobre o lance não marcava penalti e porquê? ele é mais forte ganha a bola de cabeça e só depois de tocar a cabeça é que ele mete o braço em cima da ao mesmo tempo Fernando olha para as ilhas está bem mas eu não marcava o que é que é que eu te falo eu não marcava penalti neste lance sinceramente não marcava já havia coisas piores e não foram marcados também mas muito piores muito piores eu marcava mas aceito a decisão do árbitro eu aceito a decisão aceito a decisão agora caiu em cima do jogador meu Deus agora se vamos andar com faltas e mais faltas e mais faltas e mais faltas agora a forma como se vê isto é agressiva claro que é agressiva mas o rapaz vai para ganhar a bola ele ganha impulsão vamos também avançar nesta ligador com Uribe que está a ser tratado por Paulo Araújo mestre em medicina tradicional chinesa o futebol clube do Porto está a tentar o tudo por tudo para recuperar o médio colombiano a tempo do clássico com o Sporting para a segunda mão das meias finais da Taça de Portugal já Slimani está mais empenhado do que nunca nos treinos do Sporting o avançado quer ser opção de Ruben Amorim no jogo do próximo domingo frente ao Benfica segundo o jornal Record Slimani está decidido a agarrar a nova oportunidade que lhe foi dada por Ruben Amorim Checa está entusiasmado com a possibilidade de jogar no Benfica o médio de 27 anos vê com bons olhos a hipótese de lutar por títulos e de jogar nas competições europeias é uma notícia do jornal Record que avança que as negociações entre o Benfica e o médio já começaram há cerca de um mês são três temas em destaque nesta ligadora a seguir a uma curta pausa até já os bons momentos são para repetir Gama Pajô 208 conheça as condições especiais em Pajô.com.br Entra num oceano de emoções e aposta com as melhores odds as opti-odds Esco Online é o outro campeonato Enfrenta os desafios sem medo e finta a caspa ou luzidade e as bactérias porque o cor cabeludo dos homens enfrenta desafios conta com o Linic Man com tecnologia tripla ação remove caspa ou luzidade e bactérias refresca o cor cabeludo Linic nada a esconder Anda a namorar uma casa? Dê o próximo passo Soluções de crédito de habitação Milénio a forma rápida de se juntar àquela casa que para si é a tal Está rápido Milénio Aqui consigo A fazer cara feia para as desgraças Triunfo vem do medo contrapassos Sem ser o favorito Estas massas até que os vais ver gritar porque é esquio Mangatazos Vejo o nome que é mais curto Vê-los Um judezola fotos mas que a vida a produzê-los Estão afundando nos meus sonhos meu boi eu não dormo Na rua ou no campo traçam teu caminho Rexona Maximum Protection disponível em roll-on stick e spray Pusamos a sua fórmula única à prova O resultado sem transpiração e maus odores máxima eficácia mesmo nos dias mais difíceis Rexona não nunca jamais te abandona Entra num oceano de emoções e aposta com as melhores odds as opti-odds Esco Online é o outro campeonato Bem-vindos à Maratona da Europa Aveiro 2022 a Maratona das Mil Emoções traz a família e vem viver uma emoção única nos 42 21 10 ou 5 km 24 de Abril Maratona da Europa Aveiro 2022 Rexona Maximum Protection disponível em roll-on stick e spray Pusamos a sua fórmula única à prova O resultado sem transpiração e maus odores Máxima eficácia mesmo nos dias mais difíceis Rexona não nunca jamais te abandona Gillette ProGlide com as nossas melhores lâminas e tecnologia Flexbox adaptar aos contornos da cara para um barbeado apurado incrível A tua cara diz muito sem dizer uma palavra com Gillette mostra a tua cara mostra a tua identidade Gillette o melhor para o homem Com a gama Pro consegue um conforto imbatível antes, durante e após o barbear Terminado Tudo limpo Bem, quase Não te preocupes Eu limpei à volta Apresentamos o Rumba J7+, robô aspirador que pode evitar descuidos sérios como os do teu cão iRobot Tem mais tempo para ti Sabias que em 87 anos da derby em Alvalade houve 33 vitórias para cada lado 125 golos marcados e sofrido Equilíbrio total Quem ganha 87 anos depois Sporting Benfica A decisão joga-se na Sport TV Sem ti não há jogo Até já na tua box Descobres casacos que te servem na perfeição em aboutyou.pt Sempre com envios e devoluções grátis Que bom aspecto Inox É ventilado Direto ao que interessa Mais vale ir à volta Então hoje é para ganhar? Ganhar? Vamos ganhar por muitos Quantos? O empate também não está mal O que estivemos tão mal O certo é perdermos Estamos fortíssimos Sim, sim Pense-os Mas se eu tivesse que apostar Apostava em placar.pt Aposta online no sítio certo Placar.pt Aqui joga-se em casa Estava onde? Esta Páscoa O Pingo Doce Traz-lhe mais poupança Esta semana Poupe 25% na hora Em todos os vinhos De todas as regiões Aproveite É tão bom poupar assim Onde eu fui estudar com o Rui Na casa dele Conta-me tudo Portátil ou tablet? Duh Direto ao que interessa Mais vale ir à Vorten Vorten Sempre Você está aqui Este programa é patrocinado por Esco Online É outro campeonato Rexona Maximum Protection Garante 96 horas de proteção Linic Man Remova caspa A oleosidade E as bactérias Checa está entusiasmado Com a possibilidade de jogar No Benfica O médio de 27 anos Tem com bons olhos A hipótese de lutar por títulos E de jogar Nas competições europeias É uma notícia do Jornal Record Que avança Que as negociações Entre o Benfica e o médio Já começaram há cerca de um mês Nesta altura Falta fechar Alguns detalhes Como o salário Que o jogador vai receber na luz Também a duração do contrato Vai ser negociada Nos próximos dias Checa termina contrato Com o Lille No final desta época Esta tarde No programa mercado Vítor Pinto disse Que Checa é um trator Do meio campo Eu via facilmente Nesta época O Checa a ser titular O Checa é um verdadeiro Trator do meio campo É um jogador fortíssimo É um jogador Que enche o campo E até me surpreendeu Mas dependendo também Que a excesso de oferta Na seleção nacional Complica um bocadinho A presença do Checa Que até que o Checa Não tenha tido oportunidades Na seleção Se calhar também Neste momento da carreira O Checa irá seguramente Fazer tudo o que estiver Ao seu alcance Para representar o Benfica Porque sabe em primeiro lugar Que independentemente De ter sido campeão em França O Benfica dá-lhe outra projeção Jogar num grande É completamente diferente E poderá Ao serviço do Benfica Caso consiga afirmar Caso consiga preencher Aquele vazio Que existe na posição 8 Do Benfica Em que nunca se sabe bem Quem é que poderá ser Titular indiscutível Caso consiga Poderá Acho que para o Mundial Poderá ser difícil Mas a médio prazo Conseguir convencer Fernando Santos A olhar para as suas prestações Desde aquele lado Também verias facilmente Checa como titular No meio-campo do Benfica Não Não vou já colocar Um jogador a titular Mas no plantel sim E é bom jogador E eu sinceramente Houve uma altura Que eu até esperava Que ele fosse Chamado à seleção E ele próprio admitiu Que foi uma frustração Para ele E que de alguma maneira Que merecia ser Chamado à seleção Este jogador Porque o Lille Ganhou o campeonato Depois ganharam A Supertaça De França E foi uma boa altura Da sua carreira Onde ele estava bem E estava a passar Um bom momento E ele nessa altura Pensava que ia ser Chamado à seleção É um jogador É um jogador Que realmente Como se chama Boxe É bom jogador Bom de bola É agressivo também Tem feito uma boa carreira Principalmente em França E encaixava bem No plantel Agora se era titular Ou não Isso eu não sei Se tem que batalhar Com os outros jogadores Mas uma coisa é boa Acaba contrato este ano Está em final de contrato O Benfica pode negociar Com o jogador Se quiser realmente Pode negociar diretamente Com o jogador Aquilo que será O seu salário E depois Vamos ver Porque isto hoje em dia Nós já aprendemos uma coisa Jogadores livres Não existem Principalmente Se houver interesse De outros clubes Por isso Acho que era uma boa opção Agora se era para ser titular Ou não Não sei Mas que seria muito útil E é um bom jogador Para o plantel do Benfica Isso não tenho dúvida Estas arestas Que ainda faltam Limar Otávio São facilmente Alcançáveis O jogador Portanto acaba o contrato Como já foi dito O Benfica só tem Que negociar com ele Segundo Contaram Há umas fontes Há clubes italianos Também andam a ver Se pescam o Checa Mas entre clubes italianos De segunda linha E vir para o Benfica Acho que a opção normal Do jogador É vir para o Benfica O Benfica quer se quer a quer Não continua a ser Um dos grandes Europa Agora Titular de caras Isso duvido Duvido que venha a ser Titular de caras A não ser que Seja Pode jogar a oito Só joga essencialmente Essencialmente A oito Pode jogar a seis Também Pode jogar a seis Mas é mais conhecido Que por oito Portanto boxe to boxe Não é bem um seis É mais um oito O Benfica precisa de um oito Isso precisa E um seis Pois é Um seis também Há muito tempo Precisa mais um seis Do que um oito Agora vira Há muito tempo Agora vamos lá O Mister O Mister Não está atento O Mister Um oito Um dez Pois É um jogador Na Seção Se não me engano Tem um jogo Para aí Ou ao menos Tem um jogo Seção de quem? Na Seção de Portugal Este? Não tem nenhum Ainda não foi chamado Não Então me desculpe Ainda não foi chamado Estava aqui a ver Eu esperava ter sido chamado Quando o Lilo foi campeão Eles ganharam também A Supertaça Ele passou o melhor momento Na carreira dele Praticamente E quantos anos este voto? E depois não foi chamado Tem 27 anos 27 anos Como se passei Que passou pela Covilhã Para o clube da minha terra Portanto esteve lá Dois ou três anos E andei-me a informar E já não Teve no Braga também Eu sei Mas uma coisa É jogar no Sporting da Covilhã Outra coisa Não tem nada a ver Como é fica Mas como disse o Vítor Pinto De acordo com ele Era um trator E na Covilhã Era um trator Uma versão Pois Há os tratores agrícolas E há os tratores de competição Há uma vez que trator aqui Não Temos que ver Quantos motores tem o trator Era um trator Dutador Dutar do princípio ao fim Foi por isso que foi para o Braga Foi por isso que se afirmou Praticamente no Lille É pá Mas O que foi internacional E eu não acredito Que o Fernando Santos Ande a dormir Se este é um jogador Uma cocluse Última cocluse do terceiro mundo Nunca ter ido à seleção Por isso é que eu fico um bocadinho A torcer o nariz Vamos lá ver se não é mais Um daqueles jogadores Que vem para o Benfica Tipo oportunidade De negócio E qualquer coisa parecida com essa Punhas a questão Jorge Amaral Sobre que tipo de trator É que Checa seria No meio-campo Do Benfica Mas parece que o Benfica Precisa de um jogador Com as características Deste Super Checa Só para me ter um bocadinho Com o Vítor Em função da sua análise Que há aqueles tipos de trator Que são os agrícolas Que aquilo anda mais devagarinho E arrebentam com os campos todos Não é? Dão cabo Daquilo Canininhos E há os outros De competição E há os outros De competição E esse sim é que interessa Não O seu Checa O seu Checa Eu acho que o Benfica Em termos do meio-campo Tem ali uns Uns calos Os calos Que tem que resolver Tem que resolver Para mim Maite e Tarabo Para mim São dois jogadores Olho para a equipa do Benfica Eles querem que se mantenham lá Para muito tempo Como é lógico Mas são jogadores Que não os vejo A serem Primeiras opções Nem segundas Do Benfica Na minha opinião Portanto Acho que o Checa É um bom jogador Mas também não estou a vê-lo Chegar aqui E de um momento para o outro Se impor E se atipular Tão desta forma Quanto o Vitor Diz Mas às vezes Os jogadores precisam De alguns incentivos Está num campeonato Numa equipa mediana Está num campeonato Onde tem feito Praticamente Tem feito muitos jogos Muitos jogos Se realmente tem Assim tanta qualidade Certamente Que outros campeonatos Já o teriam ido buscar Porque ele já tem jogado Há muitos anos Que está lá Não é? Seria, Fernando Uma boa contratação Para o Benfica? É um bom jogador E se a posição tem sido Badalada Que o Benfica Tem necessidade Tem sido jogadores Para o meio campo Jogadores inteligentes Taticamente não há Acho que há difícil De apanhar jogadores Taticamente perfeitos Mas jogadores Confiantes Consistentes E penso que Poderá dar isso Dar ao Benfica Agora Não estou assim Tão também otimista Aqui como diz o Amaral Como diz o Vitor Pinto O Vitor Pinto já o queria Meter na seleção Para o Catar Porque o Vitor Pinto já estava Já não sei se o Fernando Santos Não é um jogador Com qualidade Mas achas que entraria Diretamente para as escolhas Iniciais do meio campo Depende da forma Como o Benfica vai jogar Se a posição E aqui o nosso amigo Zé Já falou Uma série de vezes Que tem sido badalada É para o meio campo Que mais que o Benfica Tem jogadores com qualidade Em várias posições Em várias posições E tem um tendão Dali daquilos No meio campo Principalmente a seis Pois para a frente Falta alguém que morda Calcanhares Falta alguém que morda Não sei se é este jogador A mim já me disseram Que ele é um seis É um seis Não um seis Não é um oito Não é jogador De andar a morder ninguém Como diz o Otávio Um trator Já me disseram isso também Já me disseram Que não é este tipo de jogador É um jogador Que joga melhor um oito Não é por aí Não é aquele jogador De morder Agora se a posição Que ele fica precisa Acho eu Muito bem Já vamos também voltar Ao desporto Mas agora vamos também Aos destaques do Jornal da Meia-Noite Com a Ângela Gonçalves Marques Boa noite De olhos postos Naquilo que aconteceu Na última madrugada Em Marina Dora Em Espanha A polícia esteve esta tarde No hotel onde morreu E aí